Boa tarde a todos que aqui estão nos assistindo hoje. Nós vamos dar início à defesa da tese de doutorado do professor doutorando. Até este momento, vamos ver depois das 18 horas se continua doutorando, não é? A banca está aqui para isso. Então, do professor doutorando Falck Soares Ramos Moreira, o professor Falck defende a ideia, no caso, gerou a, trouxe como pressuposto estudo de sinais termos pelas vias da sentença, depois ele criou a hipótese que vai escrever aí agora, a hipótese da pesquisa dele. Essa hipótese foi desenvolvida sob a forma de uma tese, então é por isso que a gente fala defesa de tese, porque o que ele vai dizer aqui é para confirmar aquilo que ele pressupôs, o que ele trouxe como hipótese e a tese que ele, então, o texto que ele escreveu é para fundamentar essa hipótese e apresentar aqui como defesa de tese. Criação de sinais termos, o conceito na descrição das estruturas sintáticas em português para surdos. A orientadora está dito aí, professora doutora Enilde Faustes, Enilde Leite Jesus Faustes, da justiça, meu nome todo, né? E a banca está composta, a banca examinadora está composta. Bom, eu faço parte da banca examinadora como presidente, mas não faço argüição, né? Só coordeno os trabalhos e dessas quatro horas, que pode ser um pouco menos. Eu não deixo passar de quatro horas, porque é muito tempo para se resolver uma questão que se pode resolver dentro desse tempo ou um pouco menos até. A banca se compõe também, principalmente, da professora doutora Patrícia Tuch dos Santos, que é membro efetivo interno do PPGL da UNB, Departamento de Linguística Portuguesa e Línguas Clássicas, da professora doutora Franciele Cantarelli Martins, que é membro efetivo externo da Universidade Federal, creio que seja de Pelotas, porque aqui tem pelo, né? É isso mesmo, é Pelotas? Sim, senhora, professora. Professora, a professora Franciele está aí? Está aí, né? Já está? A banca já está toda aqui presente? Sim, professora. Ela está respondendo no chat, professora. Ah, ela não tem vídeo não para fazer os comentários dela com ele? Claro, professora. Ah, ela está só respondendo agora, né? A professora doutora Bete Lopes Lastorina de Andrade, membro efetivo externo, né? Eu não tive... Eu confiei que estava tudo certo, que eu tinha mandado certo, mas aqui tem alguma coisa que não está correta, que põe que a professora Bete, no documento do FAL, que aí já é uma correção para ser feita, vocês devem ter recebido esse erro também, que põe que a professora Bete Lopes Lastorina de Andrade é membro efetivo externo, o NB-LIP, está errado. A professora Franciele é de qual universidade? Eu não quero dizer aqui, porque senão eu vou ter que adivinhar. Da UFRJ, professora. Da UFRJ, professora. Da UFRJ, professora. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, me lembro, eu que não ia falar sem tal inscrito, porque poderia cometer outro erro. E pela professora suplente, doutora Cleide Lopes da Silva Cruz, que também não é do LIP, também está errado aqui, e é professora do IFB de Brasília, do Instituto Federal de Brasília. Então, eu não ia devolver essas coisas todas, porque, como vemos, já estamos às vésperas do Natal e ainda em defesa de tese. Então, isso vai ser, não interfere na questão da tese a ser desenvolvida, mas interfere no documento, porque eu quero até chamar a atenção logo de início, por favor, todos que estão aí, surdos e não surdos da banca, por gentileza, vejam tudo que tiver de corrigir, inclusive em nome de vocês e localização, porque tem acontecido, já me aconteceu, coisa que eu não deixo acontecer, mas os surdos têm me acontecido, de passar erro nas páginas principais da tese. E uma tese, para o público, todos também saberem, é apresentada pelo candidato ao título, e é avaliada pela banca. Então, a banca tem que estar toda correta, porque uma tese, depois de aprovada, tem ata para ser assinada e tem que ser encaminhada tudo depois para o decanato de pós-graduação e, consequentemente, para a CAPES. Então, não pode ter nenhum erro, porque aí é prejuízo para o programa e é prejuízo para a pessoa. Então, eu peço que preste atenção na hora, os colegas observem aí também, da mesma forma como eu vou observar aqui. A professora Cleide é suplente, ela não está aí, creio eu que não esteja aí diante da câmara, ela tinha me avisado, mas, ao final, eu digo o documento que ela me encaminhou. Então, nós podemos dar início à apresentação do candidato ao título de doutor, o professor Falco Soares, que vai apresentar slides. Ele tem 40 minutos que eu controlo aqui, eu sou controladora, viu, gente, aqui no... Eu gosto de ser defesa, eu controlo porque o tempo é muito longo, senão a gente se perde. Então, a defesa se dá 40 minutos de apresentação, no máximo, apresentação do candidato ao título, depois há um debate, uma conversa entre a banca, que eu vou... Normalmente, eu começo pela pessoa de casa, que faz a... Nesse caso, é quem é da UNB, faz a primeira intervenção, mas também nós podemos ter nada que diga que sim, às vezes eu gosto que o visitante fale primeiro, então, eu vou deixar as visitantes falarem primeiro, tá bem? Então, eu chamo a professora, vamos na ordem alfabética, eu chamo primeiro a professora Beth, depois eu chamo a professora Franciele, depois a professora Patrícia Tuch, tá? E aí nós faremos, então, 40 minutos que eu vou controlar aqui com 20 para debate. E 40 minutos é o máximo. Quando eu digo que eu vou controlar, é para não extrapolar o tempo, mas o tempo menor é... Não tem... Eu não vou ficar aqui e dizer, falta 5 minutos, falta 2 minutos, isso não, tá bem? Não fiquem preocupados, não. Eu só controlo se estiver... Quando estiver pertinho, eu digo, olha, faltam tantos minutos, que é para a gente não esquecer da hora. Mas se acabar aqui de 40 minutos do tempo de fala de vocês, não tem problema nenhum. E depois, então, ao final, nós faremos a famosa parada. Eu estou explicando isso para o público também, né? Que nós estamos, muitas vezes, não temos costume de assistir em defesa de tese de doutorado. Ao final da interlocução entre banca e candidato e doutorando, nós fazemos uma parada, porque nós vamos para outra sala e aí só vai a banca para outra sala, sala virtual. O nosso querido aí, colaborador de sempre, a que eu agradeço muito, Ricardo Abadante, nos leva direitinho para lá, a gente não precisa pegar carro, nem avião, nem nada. Quando a gente vem, a gente está em outro lugar, né? Então, é preciso prestarmos atenção nisso. E aí, as pessoas que assistem ficam ali aguardando, também pode tomar sua água, seu cafezinho, porque essa conversa se faz muito rapidamente. E depois a gente volta para dar o resultado da banca, com relação à defesa. Vamos ver se o professor Falco, ou todo, qualquer um, se defendeu claramente nesse programa de linguística da área de léxica e terminologia, em que eu atuo há muitos anos, né? A mão põe muitos anos nisso, porque tem mais de 100 defesas aí já. Não vou dizer hoje, não. Hoje eu digo para vocês quantas defesas de mestrado, doutorado, iniciação científica, PIC, pós-doutorado e por aí vai. Pós-doutorado não tem, mas orientação, etc. Falco que 15 para as 3, a palavra é sua, Falco. Ah, não, 15 para as 3 no meu relógio. 20 para as 3, aí, pelo computador. Tá bom, vamos lá. Pode começar. Sim. Bem, boa tarde a todos e todas. Peço desculpas quando enviei na folha, como bem foi mencionado pela professora Enilde, na hora de fazer a correção, acabei me equivocando, mas já está certo novamente, quando percebi, depois que foi enviado. Então, partimos, então, para o tema, é criação de sinais termo, o conceito na descrição das estruturas sintáticas em português para surdos, sob a orientação da professora doutora Enilde Faust. E, desde já, agradeço a todos que estão aqui e aos membros da banca, a professora Beth, a professora Francielle, a professora Tusch e a professora Cleide, por estarem aqui. Bem, o tema desta tese se insere na linha de pesquisa Léxico e Terminologia, que foi desenvolvido no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos, Centro Lexterme, e no Laboratório de Linguística de Língua de Sinais, Lab Libras, da Universidade de Brasília. O desafio é a análise de alguns termos empregados no ensino de português como L2 para surdos sob a perspectiva da valência verbal. O objetivo é propor uma unidade terminológica conceitual que seja capaz de oferecer ao sujeito surdo a compreensão em LSB da estrutura sintática da língua portuguesa. Escolhemos o campo sintático-semântico relativo à teoria da valência para o estudo de conceitos, formação de sinais termo e validação de unidades lexicais. Pois o mesmo se enquadra conceitualmente na proposta terminológica empreendida durante esta pesquisa. A justificativa da pesquisa foi que a investigação levou em conta o interesse em proporcionar aos surdos acadêmicos conhecimento sobre os temas fundamentais da gramática da língua portuguesa. e com isso contribuir para o aprendizado do português como L2 que se dá nas salas de aulas regulares do ensino superior na graduação e na pós-graduação. Pois sabemos que na educação básica brasileira a metodologia de ensino bilíngue ainda exige muitas reflexões. Por isso são necessários materiais bilíngues que possam auxiliar os surdos ao longo da sua jornada educativa. Essas lacunas aumentam a desigualdade de conhecimento científico entre surdos e não surdos durante a sua formação superior. Isso significa que as informações necessárias não chegam com qualidade aos discentes surdos porque faltam terminologias adequadas seguidas de contextualização em língua de sinais brasileira. Bem, a tese apresenta como postulado que a unidade terminológica conceitual o TCT seja de alcance do surdo em seu percurso acadêmico levando-o a compreender os estudos gramaticais da estrutura sintática por meio da valência verbal. A estrutura da tese foi organizada em seis capítulos. O capítulo 1 foi a importância do ensino da L1 para a estruturação da L2 por uma harmonização. O capítulo 2 fundamentos de estudos da teoria da lexicologia e terminologia registro de línguas. O capítulo 3 concepção dos sinais termos em LSB a importância do conceito para a constituição do sinal termo. Só um minuto que ele não está passando aqui. Não está indo adiante aqui. Acho que travou aqui. É, travou. Peço desculpas aqui. Eu vou tentar novamente. Está travado aqui. Não estou conseguindo passar o PowerPoint. Peço desculpas aqui. É porque eu estou tentando passar aqui o PowerPoint e não estou conseguindo. Só um instante, por favor. E aí O que é que está acontecendo? Quer dizer, fala alto, não, informa, por favor, o que está acontecendo, porque se ele não consegue passar, ele manda para alguém que possa, dos seus espaços, lá passar, não sei se o Ricardo, porque isso nunca me aconteceu, né, com nenhum candidato, então, normalmente as Minha Neyar, as Chigilene me ajudam muito, mas o Falk não pediu socorro para ninguém, então tem que saber porque... Ele está parado ali, está congelado O que é que está acontecendo? 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 Ricardo, você tem alguma sugestão, Ricardo? Oi, Falk, agora voltou aqui, a sala tinha dado um probleminha, ela conseguiu resolver, peraí, ele pode voltar a passar agora, deu algum probleminha aqui na sala. Isso, 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 qualquer coisa se der de novo eu vou reiniciar ela bem rapidinho, tá bom, gente? Tá bom, tá bom, obrigado. Mas agora ele pode continuar, pede desculpa aí para ele, estava louco aqui tentando resolver. É, não, ele que estava, ele também estava aqui pensando, ele estava aqui pensando que tinha dado problema, mas foi problema na sala, não, tudo bem, vou avisar ele. Foi problema na sala, desculpa aí gente, deixa eu só passar para ele o apresentador, agora ele pode continuar. É, ele está tentando achar aqui, eu acho que não está aparecendo para ele, não está aparecendo para ele ainda a questão dele ser apresentador. Ah, ok, voltou, conseguiu, Ricardo, obrigada, conseguiu. Peço desculpas novamente, e aqui o capítulo 4 é o percurso metodológico, o capítulo 5 apresentamos a valência verbal no contexto do ensino do PL2 para surdos, e o capítulo 6, o modelo de vocabulário pedagógico bilíngue dos sinais termos do campo conceitual estrutura sintética. Passamos então ao capítulo 1, a importância do ensino da L1 para a estruturação da L2 por uma harmonização. Neste capítulo discutiremos a importância da L1 para a construção e consolidação de uma L2 possível, perpassando pelo processo da educação dos surdos no Brasil. Apresentaremos discussões sobre o ensino da língua portuguesa para os surdos brasileiros, sob a perspectiva da educação bilíngue. Na sequência, discutiremos as estratégias de ensino de primeira e segunda língua para os surdos, e ao fim apresentaremos os princípios teóricos sobre a harmonização entre línguas. Então, aqui é importante a importância do ensino da língua portuguesa para os surdos no Brasil, um breve histórico, no ensino de língua portuguesa para os surdos, a busca por estratégia e metodologia de aquisição de L2, o que verificamos uma falta enorme desses materiais. E também passamos pela lei 10.436 e o decreto 5.626, que é a lei que reconhece a língua brasileira de sinais, e o decreto que o regulamenta. Então, mas de que forma isso reproduz para a educação de surdos? Então, passamos ao item 1.2, a importância da L1 para a aquisição da L2, a organização de uma L1 estruturada é necessária para o bom aprendizado de uma L2. Então, se a primeira não estiver, se a primeira não estiver suficientemente organizada, o ensino da segunda língua será deficitário. Então, estudantes surdos adquirem a L1 ao mesmo tempo em que se tenta ensinar uma L2. Há uma falta de metodologia correta para o ensino do português escrito ao estudante surdo. Muitas vezes, não há uma organização curricular dos conteúdos a serem desenvolvidos na perspectiva do ensino do PSL. Então, isso se reflete nas escolas que verificamos a inexistência ou, muitas vezes, a carência de materiais que possam consubstanciar o ensino do português como segunda língua na forma escrita para a pessoa surda, para o estudante surdo. No item 1.3, educação bilíngue, estratégia no ensino de português como segunda língua para surdo. Para que o ensino das duas línguas funcione, a educação dos surdos em toda a comunicação, além da instrução, precisa ser tanto em LSB quanto no PSL escrito. Ou seja, é necessário que se aprofunde o conhecimento para que isso seja refletido em uma escola bilíngue com as metodologias de verdade aplicadas para possibilitarem esse ensino efetivo do português como segunda língua. No item 1.4, política linguística e o ensino de português como L2, com base nas explicações, fica clara a necessidade da criação de uma política linguística que englobe as duas línguas, no caso do Brasil, a LSB e a língua portuguesa. E acreditamos que a forma para que as duas línguas ocorram no mesmo espaço é a harmonização na perspectiva de Faust, no ano 2015. Políticas linguísticas e o ensino de português como segunda língua em busca de uma harmonização. Em estudos sobre políticas linguísticas, Faust, 2016, p. 63 a 77, apresenta princípios teóricos para a harmonização das línguas no desenvolvimento do bilinguismo, de língua de sinais brasileira e língua portuguesa. Para entender como se dá a harmonização entre línguas, é importante entender os conceitos de política da língua e políticas linguísticas, sendo essas duas ainda subdivididas em políticas de língua externa e interna e política linguística externa e interna. Então, aqui nós temos a imagem, enquanto eu que sou surdo, que seria a política interna da língua, seria o aprendizado da L1, no caso a LSB. Então, no desenvolvimento da pessoa surda, na perspectiva da L2, seria a política linguística externa, que seria o português, mas não somente o português. O surdo, ele pode aprender também outras línguas escritas, o espanhol, o inglês, dentre outros idiomas também. Então, política, passamos então para a política de língua, política linguística, seria esse processo natural. Já a L2, que é a política externa da língua, seriam esses materiais que tem que ter em apoio. Que os materiais são esses, são necessários para que se constitua de verdade uma política externa da língua, uma política linguística que abrace essa ideia. Então, temos como isso, como base, Faustich. Então, política linguística pode ser entendida como habilidade de compartilhar normas da linguagem humana por meio de planejamentos que atuem diretamente no comportamento e atitudes de comunidade de fala. Faust, 2016, página 66. Para facilitar a compreensão dos mecanismos operacionais linguísticos, é preciso discutir os fundamentos, princípios e aplicação desses conceitos, conforme a síntese apresentada por Faust, no esquema representado abaixo. Como anteriormente explicado, aqui tem um esquema sobre isso. Então, para Faustich, a harmonização é um mecanismo motivado pelo bilinguismo, que, em vista de uma interação entre falantes, promove caminhos operacionais. O processo de fazer corresponder línguas entre si, requer um panorama funcional de movimento. E aqui nós podemos ver o construto elaborado acerca da harmonização motivada pelo bilinguismo. Então, nós temos aqui, seria a primeira situação, a L1, a língua padrão. E aí nós temos um processo de cruzamento de regras entre a L1 e a L2 e uma língua padrão, L2. E ela recebe essa interferência, o cruzamento de regras entre a L1 e L2. Nós temos a segunda situação, língua 2 padrão, sem interferência da LP, da LP, no caso, a língua padrão 1, sobre a língua padrão 2. E a terceira situação, língua padrão 1 mais língua padrão 2, que é a harmonização, que é o padrão de duas línguas. Esse é o construto proposto por Faust. E seguimos o pensamento da autora, quando afirma que para se ocorrer uma harmonização, o educador deve conhecer as duas línguas para representar seus respectivos léxicos, de acordo com os conceitos de harmonia. Nesse sentido, está a importância do presente trabalho, vez que pretende contribuir para o ensino do PSL por meio da LSB, visando levar essas reflexões para o ensino bilingüe para surdos. O capítulo 2 apresenta os fundamentos de estudos da teoria da lexicologia e terminologia, registro de línguas, e a terminologia como área do conhecimento científico, que estrutura os termos de uma área científica, técnica ou tecnológica. Principais abordagens teóricas que valorizam a sistematização dos métodos de trabalho terminológico. Estudos em terminologia das línguas de sinais, seus caminhos e frentes de pesquisa. O item 2.2, o conceito de terminologia. A terminologia é o campo de estudos ou a disciplina que investiga e reflete sobre o funcionamento e divulgação do léxico de especialidade. E aí nós temos os principais autores com a teoria geral da terminologia TGT, o Wister, a socioterminologia, a professora Faustsch. Nós temos também a teoria comunicativa da terminologia TCT, de Teresa Cabré, da Espanha, 1999, e a teoria sociocognitiva de Rita Thermemann, que ela pesquisa mais a terminologia no âmbito da tradução, no ano de 2004, da Bélgica. Então nós temos esses principais teóricos acerca da terminologia e aqui nós seguimos a socioterminologia. A terminologia é a Libras. Então nós temos Faustsch nos anos de 2012, 2014 e 2018, a partir de uma ampliação da visão teórica e metodológica da terminologia para a LSB. E aí nós temos a diferença que é sempre bom colocar. O sinal, ele refere-se à linguagem do vocabulário comum, do léxico comum. Enquanto a proposta por Faustsch, quando alcunhou sinal-termo, se define para as questões científicas, para termos científicos técnicos e tecnológicos científicos. O capítulo 3, A concepção dos sinais-termos em LSB, a importância do conceito para a constituição do sinal-termo, nós partimos de uma revisão bibliográfica acerca da concepção de sinais-termos e sua formação. Partimos de dois principais autores, a formação de unidades lexicais e unidades terminológicas de Faria Nascimento, proposta em 2009. E a segunda, a constituição de unidades terminológicas complexas sinalizadas, o TCS, de Felten, 2016. Então, são as pesquisas que consubstanciaram a nossa também. Então, com a apresentação da unidade terminológica conceitual por nossa proposta. Aqui passamos por uma revisão bibliográfica dos estudos léxico-terminológicos de língua de sinais, as concepções de unidades lexicais e unidades terminológicas propostas por Faria Nascimento em sua tese, no ano de 2009, no qual ela apresenta a questão do morfema livre, morfema preso, morfema base. E aqui não vamos adentrar nele, porque realmente não foi foco de nossa pesquisa. Então, passar para o próximo. E aqui nós trazemos já unidade terminológica complexa e unidades terminológicas complexas sinalizadas. A inovação da UTCS de Felten a partir do construto F de Faust traz a formação da UTCS, ela é orientada pelos parâmetros fonológicos da LSB, a saber, configuração de mão, movimento e ponto de articulação, considerados como primários, e dos outros dois parâmetros considerados como secundários. expressões não manuais e movimento. E aqui nós temos o exemplo de expansão marítima, que é feito dessa forma. E aí, Felten, ele aplica justamente o construto F sobre a UTCS, a partir dos seus estudos da terminologia do domínio da história do Brasil. E aí ele vem apresentando, vejam que tem portuguesa, moderna, medieval, marítima e expansão. E a partir desse construto foi possibilitado a criação do sinal que foi apresentado. Então, a partir dos estudos realizados por Faria Nascimento e pela inovadora proposta sobre a UTCS de Felten, percebemos a importância do caráter conceitual na formação de neologismos na LSB. A natureza conceitual influencia e explica a formação do ente denominado, seja uma UL, UTS ou UTCS. O conceito orienta a formação, seja de neologismos terminológicos, seja de unidades já cristalizadas e utilizadas pelos falantes da língua em contextos científicos, técnicos e tecnológicos. Então, nós temos aqui a importância do caráter conceitual na criação de sinais termos. Então, para compreendermos a importância do caráter conceitual na criação de novos sinais terminológicos na LSB, apresentaremos traços importantes para a criação de sinais termos da linguagem jurídica para o termo Três Poderes Propostos por Vale 2018. E aqui eu vou explicar a criação do mesmo. Aqui nós temos a definição de poder no dicionário OIS e aí ele traz o termo de poder e aí traz a definição no campo do domínio da política. No campo da política, como poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Mas ele parecia que se utilizava muito mais de um sinal comum, de um léxico comum da língua de sinais do que um léxico de especialidade que pudesse remeter ao conceito. E aqui nós temos a definição de poder do dicionário ilustrado trilingüe de Libras, apresentado por Capovila, e também do dicionário online de Libras, do INIS, e também do dicionário ilustrado de Libras. Percebam que todos eles trazem a mesma representação do léxico comum. E a partir disso, foi necessário o caráter conceitual para uma UTS, que é poder. Poder, pode, executivo, dava uma informação ou outra, que não necessariamente é conceitual equivalente naquele momento. Então, por isso, foi necessário a criação de um sinal termo que pudesse abarcar todo esse conceito. Então, diante disso, foi a criação desse sinal, executivo, legislativo e judiciário, os três poderes, que aí nós temos o executivo, podemos fazer aqui executivo, três poderes, aí nós temos o poder legislativo e o poder judiciário, que ficou representado dessa forma. Então, conceitualmente, ele ficou mais inteligível e com isso, os SUS conseguiram compreender a diferença entre o léxico comum e o léxico de especialidade, e o mesmo foi difundido para todo o Brasil e é utilizado atualmente. Nós temos o item 3.4, Unidade Terminológica Conceitual, o TCT, que visa identificar como uma estrutura terminológica com base na funcionalidade da língua, só foi possível a partir dos estudos realizados por Faust. A UTCT vai além do âmbito lexical. A unidade proposta por nós transpõe uma unidade lexical e se torna uma estrutura sintática funcional que permite estratégias conceituais variadas para explicar determinados fenômenos linguísticos. E a estrutura sintática funcional por nós proposta está próxima do campo da Terminologia das Línguas de Sinais, pois possibilita o conhecimento da língua portuguesa. E aqui nós temos o sinal de verbo que todos já conhecem, esse sinal que pode haver uma variação representada dessa ou dessa forma. E aí nós temos sujeito, verbo, objeto. E também, a partir disso, nós temos os pronomes pessoais. Eu, você, ele. E esse, inclusive, esses sinais já foram publicados em revistas e já foram difundidos também, inclusive sendo utilizados, requeridos por pessoas de outros países, surdos de outros países também que não tinham como representar os pronomes pessoais. E aqui nós temos o percurso metodológico. Os procedimentos são abordagem e natureza da pesquisa, delimitação do público-alvo, o três, identificação dos termos que constituem a área de estudo da língua portuguesa a partir do tema, estrutura frasal, composto de sujeito, verbo e complemento. O quatro, busca em obras lexicográficas bilíngues, de sinais termo, da área de estrutura da oração, sujeito, verbo e complementos. E, por fim, a análise dos aspectos morfolexicais da constituição dos sinais termo encontrados no contraste com o conceito apresentado pelos termos da língua portuguesa. Então, a abordagem e natureza da pesquisa, ela é qualitativa, que tem como característica a presença de dados sobre pessoas, espaços e, principalmente, ações. Outro ponto que devemos destacar é o caráter descritivo deste trabalho. A delimitação do objeto e do público-alvo, o objeto é a criação dos sinais termos com base na área de ensino de português como L2 para surdos. O público-alvo são surdos e não surdos, que estão em formação no ensino de português como segunda língua para surdos, em especial, os discentes do curso de graduação de língua de sinais brasileira, português como segunda língua, LSB, PSL e da Universidade de Brasília, UNB. Aqui nós passamos a identificação dos termos da estrutura frasal a partir da coleção Pitanguá, que são materiais didáticos que são utilizados em salas de aula, mas nós verificamos que não há um material didático que oferte o mesmo ensino para a pessoa surda. Então, coletamos aqui a coleção Pitanguá, que foram um total de 20 títulos. Partimos também para a busca em obras lexicográficas bilíngues de sinais termos da área da estrutura da oração, tendo como principais sujeito, verbo e complemento. Aqui o sinal de verbo, ele pode novamente variar dessa forma ou dessa forma. Aqui nós apresentamos a obra lexicográfica de Capovilla, que ele traz como objeto, como se fosse objeto coisa, e não como o objeto da oração, o spread design, sujeito não foi encontrado, alguns. Aqui nós encontramos objeto, novamente, como sendo, se referindo a coisa, e não como a estrutura da oração sintática. E aqui nós temos também o site da UFSC, que faz um registro catalográfico também desses materiais, mas nós encontramos somente para verbo. E quem sabe também a gente possa, depois, esse material possa ser também distribuído para as outras universidades. Buscamos em obras lexicográficas bilingües a estrutura nos aplicativos, no hand talk, que aqui a figura foi proposta a busca por agente. Travou novamente. Travou. Travou. Bem, então, dando continuidade, o aplicativo, ele traz para agente, ele apresenta dessa forma como sendo funcionário. Aqui nós temos também o Rebenar, que ele traz como pessoa, o agente. e aqui nós temos também a apresentação do Velibras, que é a soletração. Então, partimos para a etapa 4, que foi a análise dos aspectos morfolexicais de constituição dos sinais termo, encontradas, em contraste com o conceito apresentado pelos termos da língua portuguesa. Então, a partir do levantamento feito e dos resultados da pesquisa, foi possível perceber que na língua portuguesa os termos pesquisados são usados em grande parte como itens lexicais comuns, ou seja, sem uma representação do conceito ou em alguns casos pela datilologia. contudo, é preciso repensar se na LP é possível usar os termos fazendo distinção quando o mesmo aparece como termos gramaticais das palavras comuns, como se pode fazer o mesmo em língua de sinais. Aqui, então, nós temos a representação do capítulo 5, a valência verbal no contexto de ensino do PL2 para surdos. nós temos o sinal para verbo e aí nós temos essa representação que segue um determinado padrão e o conceito e aí a partir de valência que foi o autor Lucien francês que aí ele pesquisa quais foram os elementos da estrutura sintática e as características desses elementos sintásticos. Então, nós partimos desse autor a partir da leitura de Borba. Então, nós temos a representação desse sinal, nós temos aqui o verbo e aqui nós temos sujeito, verbo, objeto ou complemento ou complemento. SVO, a estrutura sintática representada. Então, e é importante descrever que é a partir da visão de quem enuncia a fala, então, a partir da visão de quem fala do surto. Então, nós temos aqui a valência verbal, o sujeito, verbo, objeto e complemento. A partir dessa estrutura, nós temos sujeito simples ou sujeito composto ou sujeito ele tem um significado sintático. Por quê? Pode ser a utilização concreto ou abstrato, representação de pessoas ou não necessariamente. E aí nós temos o objeto que ele pode ser também a representação de pessoas ou não. E aí nós temos o QR Code que ele vai dar acesso a esse material em língua de sinais. Aqui nós temos o quadro que foram os termos coletados de bibliografia especializada e foram 37, o total de 37 sinais termos que identificamos que não havia uma correspondência com o conceito e a partir de então a necessidade de criação de sinais termos conceituais da estrutura sintática da língua portuguesa para possibilitar o conhecimento da estrutura da língua portuguesa a partir da língua de sinais. Aqui nós temos um quadro da ficha terminológica da apresentação temos a apresentação de sujeito a ilustração o parâmetro que é utilizado a definição em língua portuguesa nós temos a configuração de mão a forma que ela é apresentada a representação do conceito e o QR Code que traz esse sinal em movimento e nós temos também o capítulo 6 que é um modelo de vocabulário pedagógico bilíngue dos sinais termos do campo conceitual estrutura sintática a fim de registrar e divulgar os sinais termos do campo conceitual estrutura sintática realizados a partir da unidade terminológica conceitual desenvolvida nesta pesquisa e a partir de então estruturamos a página web Terme Belibras disponível no site aqui marcado que possa ser esse material possa ser difundido para todos da educação de surdos então pode ser inclusive pode ser utilizado por outras universidades também e aqui o modelo de vocabulário pedagógico bilíngue dos sinais termos do campo estrutura sintática o material de apoio pedagógico material de apoio pedagógico perdão e aqui nós temos a explicação unidade terminológica nós temos a ordenação do vocabulário basta clicar em um termo dos 37 que foram criados e aí então ele vai ser encaminhado para os demais aqui como sujeito sujeito e aí ele vai apresentar o conceito e aí nós temos o sinal termo da ordem da ordem SVO e nós temos também exemplos como o material didático deve ter como exemplos que podem ser utilizados e aí novamente nós perguntamos a gente volta a questão do léxico comum é marcado como pessoa ou sujeito inclusive é ensinado assim na educação de surdo e objeto se representa como coisa mas aí o falc que comprou o livro ok falc é o sujeito ah é fácil porque é pessoa comprar o verbo objeto o livro ok funcionou dessa forma no entanto modificando aqui para motivar e verificar se havia um entendimento o cachorro mordeu o carteiro o cachorro é pessoa como era ensinado na educação por quê porque é utilizado porque era utilizado um um léxico comum como se fosse pessoa então a necessidade de marcação de sujeito para eu ensinar realmente que esse cachorro nessa estrutura sintática ele é o sujeito da frase o verbo morder e o complemento o carteiro e não é coisa porque o carteiro não é coisa o carteiro é a pessoa então quando quando se faz necessidade quando se faz esse entendimento é muito mais fácil do surdo assim compreender estrutura sintática a partir desse tipo de metodologia explicando dessa forma com a utilização da língua de sinais para apoio do ensino da língua portuguesa então ensinar a língua portuguesa como L2 para surdos é um desafio entre tantas dificuldades apresentadas nessa tese que foi a ausência de sinais termo que estejam condizentes com o ensino de uma língua oral auditiva em sua modalidade escrita e sem dúvidas um dos maiores impasses durante a pesquisa essa tese buscou desenvolvimento linguístico mediante a LSB em primeiro lugar pensando na visualidade e na compreensão de conceitos complexos acerca da sintase da LP em segundo lugar consideramos as propriedades da língua portuguesa como L2 para alcançar então a estrutura de forma eficiente para usuários surdos é importante ressaltar que pretendemos ainda continuar as análises da UTCT em LSB iniciadas nessa pesquisa para que venhamos a entender os processos da identificação das estratégias visuais da língua de sinais e de fixação do léxico da LP que contribui para a história da identidade do povo surdo além disso aspiramos prosseguir com as investigações do nosso postulado formulado por essa pesquisa sobre UTCT que é capaz de construir organizar e apresentar estruturas sintáticas funcionais e aqui nós temos as referências que foram utilizadas durante a minha pesquisa então muito obrigado é aí tá tá cheio de tá poliglota não é aí o o falc as línguas estrangeiras e agradecendo a ao final mas então acabou que a apresentação do falc levou uma hora porque houve esses percalços aí todos que atrapalharam e naturalmente que ninguém contava com isso é muito menos o SEAD que tá muito acostumado e felizmente conseguiu recuperar a defesa mesmo tendo que causar essas paradas então nós vamos passar para a a conversa a defesa entre os a banca e o e o candidato e o doutorando falar candidato não é porque não tá se candidatando tá se candidatando é um título mas não é é doutorando o nosso doutorando como eu gosto eu gosto de chamar os meus meus orientandos aqui não vai nenhuma insinuação é só pra dizer que eu gosto de brincar dizendo que eles são PQD essa hora agora é a hora PQD que é professor quase doutor não é isso é o PQD é o professor quase doutor não é então eu passo aqui a palavra a professora eu disse que era a Beth não era a primeira então a professora a Beth que vai conversar com falc não precisa esgotar aquele aqueles tempos não pode extrapolar como eu já disse mas faça uma conversa mesmo de cara um a um que se fizer todas as perguntas pra ele responder depois demora mais tá professora então eu gosto muito quando é o debate mesmo a conversa ali porque aí já fica mas a pessoa se lembra o o o candidato aí o PQD se lembra que ele tem que o que ele tem que dizer tá bom a vontade pode começar é professora só testando meu áudio também vocês estão me ouvindo bem tá ótimo tá bom bom primeiro boa tarde boa tarde boa tarde a banca boa tarde ao equilíbrio doutorando Paulo boa tarde aos intérpretes que estão aqui a todas as pessoas que estão presentes é primeiro eu gostaria de agradecer é ao doutorando e também a professora orientadora é professora Enia de Faustes que me convidou para estar fazendo parte dessa banca eu me sinto muito feliz e visongeada por estar presente aqui e podemos é ver mais um surdo é defendendo uma tese tão relevante é a tese de apresentação que o Falck traz ela vem muito detalhada de maneira clara gostaria de parabenizar pelo seu trabalho a leitura foi uma leitura que eu gostei de ler e a sua tese traz explicações explanações com relação aos conceitos que são apresentados de forma também detalhada com mistura uma estrutura sintática fazendo referência ao português como segunda língua para os surdos e apresenta tudo de maneira detalhada com foco na terminologia de uma maneira de excelência na leitura da tese muitas coisas que eu estava tentando compreender ficou bem claro e pela tese não precisa ser feita nenhuma correção com relação a questões conceituais aí eu trouxe só algumas sugestões de correções simples que precisam ser feitas que eu trago para você agora primeiro na página 27 no capítulo 1 vamos começar vou dar um 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 tempinho para ele encontrar isso na página 27 no capítulo 1 no terceiro parágrafo quando ele começa a citar ele faz uma citação sobre LS tem uma sigla que ele escreve no corpo do parágrafo e que eu sugeria só colocar por extenso o conceito porque nós que somos da área nós entendemos quando a gente vê a sigla LS a gente conhece a gente já está habituado com essa terminologia mas se outras pessoas de outras áreas tentam estão lendo o seu trabalho às vezes seria importante colocar por extenso o que se refere a sigla certo vou fazer uma outra correção também simples também da mesma forma também na página 28 e você também você cita a sigla PSL e e a sugestão também é a mesma na verdade até eu mesma na hora que eu estava lendo tentei lembrar qual seria o significado de PSL e fiquei um pouco na dúvida e aí eu tive que voltar então na legislação para conseguir encontrar o que seria o português como segunda língua mas para muitas pessoas parece algo muito óbvio mas dependendo de quem está lendo aquilo não é algo tão implícito então a sugestão novamente também de colocar por escrito e agora na página 34 página 34 no ponto 1.4 ponto 1.4 que você cita políticas linguísticas né o título do ponto 1.4 né políticas linguísticas e o ensino de português como segunda língua você começa a expor e mencionar a questão das diferentes legislações que da área então você cita a lei 10.456 o decreto 5626 né e foi excelente as referências que você colocou mas eu gostaria de sugerir que você também adicionasse o PNE o Plano Nacional de Educação no que se refere à educação bilingue porque ela garante essa questão da educação bilingue para os surdos o Falc está respondendo é eu desculpa então realmente concordo com o que a senhora está falando professora porque a LBI e o PNE o PNE Plano Nacional de Educação perdeu e depois eu vou acrescentar sim acredito que seja importante de repente para fazer a discussão essas duas legislações primeiro o PNE e também a nova LDB né que foi a lei 14.617 191 de 3 de agosto de 2021 que fala também sobre a modalidade da educação bilingue eu acredito que seriam duas legislações que seriam importantes estarem citadas também deixa eu entrar aí um pouquinho para conversar com a professora Beth porque ela é surda está no mesmo entendimento que Falc né com relação a essas leis o PNE o problema de incluir o PNE numa tese de agora de 2021 é ter que voltar lá numa história que não se que não se concretizou porque o PNE não foi adiante tá o PNE está parado ninguém faz nada com aquele PNE só para dizer que existe e a nova LDB ela vai ainda entrar em vigor o que ele pode eu sugiro para ganhar tempo que ele essas suas observações ele escreva duas notas para incluir como nota nessa página né mas que ele encaminhe para você antes de incluir as notas não pode demorar muito mas incluir as notas para nós fazermos uma avaliação de como é que você vê a questão e como é que ele vê a questão e como é que eu vejo a questão que são três né porque nós não entramos nenhuma lei agora dessas leis novas nem um novo currículo porque a tese dele está no final de algum modelo e entrando em outros então se a gente citar muito o que é a LDB que vai ser substituída fica já uma tese no passado se citarmos o PNE o PNE parou esse PNE tem que saber se ele vai ser adequado a nova LDB né e se então então é isso aí aí nós três podemos pensar isso depois também eu acho boa a observação é muito boa porque ela é histórica só que ela não pode para dentro da tese ela vai como uma nota minha sugestão é essa uma nota de pé de página uma nota dentro do corpo vamos ver tá bom ok tá certo tá ótimo bom continuando então eu gostaria de fazer uma sugestão no capítulo 2 ele tem por título fundamentos de estudos da teoria da lexicologia e terminologia registro de línguas esse é o título né do capítulo 2 e aí mas aí no decorrer do capítulo você vem citando várias referências na área de terminologia que são inclusive excelentes né porém no título do capítulo você faz referência a duas diferentes áreas a terminologia e a lexicologia porém as referências relacionadas a área de lexicologia eu não encontrei no decorrer do capítulo então eu queria fazer uma sugestão ou você tira do corpo do capítulo né o termo lexicologia ou então coloque algum nem que seja um parágrafo apenas mas que cite o termo lexicologia para que ele faça referência ao que o título trouxe para o capítulo né porque lendo o capítulo eu não consegui encontrar referências sobre lexicologia tem muitas citações de terminologia mas com relação a lexicologia eu não consegui encontrar o fato bem é realmente sim a gente pode eu vou conversar com a minha orientadora se a gente tira ou se permanece porque o título depois a gente tem uma referência sobre lexicografia lá no final mas aqui realmente eu concordo com o que a Beth trouxe eu apresento muito mais autores sobre a terminologia que o foco da minha pesquisa realmente é a terminologia e aí a gente eu verifico com a professora e eu disse se há necessidade de retirar ou não enfim a gente vai poder conversar isso com certeza bom tá certo então com certeza todas as sugestões que eu tenho feito até agora são apenas sugestões para que você converse com a sua orientadora depois e decida a menor maneira de acrescentar só mais uma questão também no capítulo 2 na página 41 no item 2.3 esperar um pouquinho para ele encontrar ok é só uma questão com relação ao termo sinal termo no item você vem apresentando como foi a criação fazendo referência sobre o sinal termo e eu só fiquei com uma dúvida com relação ao ano de criação o ano que foi criado o sinal termo porque você faz referência a dois anos diferentes você fala que foi o termo foi criado por Faustich aí em uma das das sentenças você falou que foi em 2012 e em outro momento você disse que foi em 2011 então é só corrigir isso ver qual foi o ano exato em que foi publicada a criação do termo e fazer essa correção é só uma questão simples mesmo certo professora eu vou ver isso também é só para corrigir e ver qual parte que precisa adequar bom no capítulo 4 você apresenta os recursos metodológicos na página 62 e 63 isso 62 e 63 são questões para você conferir inclusive nas duas páginas no item 4.3 etapa 2 isso exatamente você apresenta alguns parágrafos né no e no primeiro terceiro você às vezes apresenta inicia o parágrafo no na primeira pessoa do singular e desculpa na primeira pessoa do singular e eu acredito que na hora de ler o ideal seria que fosse na primeira pessoa do plural só conferir é porque quando a gente está escrevendo em teses de doutorado o ideal seria que a gente evitasse o uso né da primeira pessoa ou então pelo menos escolher sempre qual a pessoa que você vai estar usando no decorrer do texto e sempre usar dessa forma e às vezes você apresenta você fala eu depois o autor às vezes nós então só fazer esse tipo de correção para que seja é uma questão de adequação de da forma de escrita né por ser uma tese de doutorado de uma maneira formal e também às vezes eu nem sei quando eu fiz quando apresentei a minha tese de doutorado também já faz um tempo às vezes até mudou mas assim é o que eu tenho de percepção desse tipo de escrita não certo eu vou fazer as alterações e deixa eu dizer para ela deixa eu dizer para ela que não mudou ela fez a tese dela corretamente tem que ser tem que ser numa pessoa e nunca não se faz no eu não é ou é a primeira terceira pessoa do singular ou é a primeira pessoa do plural ou é pensa-se defende-se o que é muito difícil para um aluno que não é surdo e para um aluno surdo é quase que impossível então a melhor forma de ele escrever é na primeira pessoa do plural nós 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 não é só ele todos os alunos então eu me meti professora Beth só para dizer que você fala que eu já fiz há algum tempo não sei se mudou não não mudou não tá bom você está correta dentro que você fez a sua tese ele vai arrumar ok bom agora sim também só algumas correções com relação às referências que eu acredito que eu posso te mandar também depois mas é só algumas citações de algumas referências que você fez de alguns autores que às vezes você no corpo do texto colocou um ano e quando eu fui ver nas referências bibliográficas estava com um ano diferente então você precisa só rever para colocar fazer citações da maneira correta e fazer as correções nas citações de alguns autores que estavam com um ano de publicação diferente no corpo do texto da tese e na referência depois eu te envio também obviamente cada autor e cada erro que eu consegui identificar e também alguns autores que você fez citação no corpo do texto da sua tese que quando eu fui procurar nas referências eu não encontrei tem alguns nomes que você citou que ao final da sua pesquisa nas referências bibliográficas faltou ser inseridos também vou te enviar depois os nomes que eu encontrei mas assim é isso como eu falei no começo era pouca coisa porque o seu trabalho está maravilhoso foi uma pesquisa excelente e que com certeza vai ajudar muito o desenvolvimento de outras pesquisas na área vai ajudar assuntos que são alunos professores surdos e não surdos e é uma pesquisa de extrema importância na área de tecnologia que vai servir como referência com certeza para muitos outros pesquisas e trabalhos muito parabéns pelo seu trabalho pela sua pesquisa ela está maravilhosa parabéns professora Enilde como orientadora vocês dois apresentaram um trabalho maravilhoso parabéns seu áudio professora eu defendo esses jovens pesquisadores surdos e mesmo isso que não são pesquisadores porque eles são pensadores eles pensam aí eu digo assim eu leio a cabeça desses moços mas nem toda hora a página está aberta para a gente ler tudo né mas é isso aí vocês você também é surda são excelentes eu queria fazer uma proposta aqui para todo mundo nós quatro horas tá bom o tempo tá bom apesar de que deu uma paradinha ali com a conferência vamos vamos tomar um cafezinho pronto falei o puto que é escravo vamos tomar um cafezinho e voltamos já já tá bom eu vou fechar a minha câmera para não ter problema voltei 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 vamos continuar com o nosso trabalho a apresentação do professor Falck que foi não estão me ouvindo? estão né? ok então vamos a próxima eu chamo então a professora a professora desculpa aí eu tô aqui com a a folha sim a professora Francielle para dar início a conversa com Falck por favor a professora professora a palavra é sua conversa com Falck sobre a tese gostaria gostaria de agradecer a participação minha participação nessa tese o tema é de extrema importância para os estudos na área de terminologia eu já trabalho nessa área e vejo a necessidade que existe de termos outras pesquisas novas pesquisas nessa área de terminologia é extremamente importante que nós possamos compartilhar sobre essas informações e criar novos glossários e novas teses sejam elaboradas e criadas para um novo para aumentar o conhecimento de todos que trabalham nessa área vamos fazer algumas observações sobre a sua sua dissertação sua tese eu gostaria de dizer que sua tese está ótima no capítulo 1 no primeiro capítulo nós já vemos a forma bem clara com que o texto é apresentado existem algumas dúvidas que eu tive durante a leitura mas no geral ela foi apresentada de forma bem clara foi uma leitura muito prazerosa eu vou apresentar algumas coisas que podem ser incluídas algumas sugestões para o seu texto eu não sou acostumada a mexer com pdf então eu preferi fazer a impressão da apostila toda e fazer as marcações com cores diferentes para mim é um pouco mais visual fazer dessa forma tem um significado maior para mim quando a gente faz dessa forma então assim eu já estou acostumada a fazer as correções e as observações dessa forma para mim o objetivo da sua tese e o tema também estão corretos eles não 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 me causaram nenhum tipo de dúvida né então eu gostei muito e todas as observações que eu fizer também vou encaminhar para você são algumas sugestões elas não são coisas obrigatórias de serem feitas correções obrigatórias é claro você vai conversar com a sua orientadora são apenas algumas observações que podem ser feitas a partir do seu texto mas você fica livre para aceitá-las ou não na página 21 ok já encontrei a página 21 é eu 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 que eu que eu cometi um erro nessa 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 frase mas nesse momento mas eu já corrigi é só uma dúvida que eu tinha mesmo em relação a sua escrita quando você coloca para surdo é apenas uma uma frase não realmente algumas questões eu confundi na hora de mandar e aí a folha foi com erro realmente eu vi depois inclusive a segunda coisa é sobre o objetivo eu pensei que você poderia usar um outro tipo de verbo do que você escolheu é eu vou pedir um pouco de ajuda da Luciana em relação a visualização de alguns sinais porque a minha tela está a internet está bem falha em algumas leituras pode ser Luciana então então eu gostaria do seu objetivo observar apenas alguns verbos que foram colocados para que ele possa ser feito de uma forma mais clara na sua nota de rodapé você pode colocar algumas observações na nota de rodapé também se precisar no capítulo 1 na página 24 você faz um breve histórico que apresenta de uma forma bem clara e tem um detalhamento sobre as informações mas eu gostaria de saber algumas coisas sobre a questão do oralismo também de como isso aconteceu nesse período é claro que a gente sabe como que foi tudo mas eu gostaria que você apresentasse na sua tese pode ser numa nota de rodapé alguma observação sobre esse período histórico de como que aconteceu essa comunicação total de como foi esses processos de educação que aconteceram em relação ao surdo eu acho importante você colocar e registrar isso eu sei que às vezes já foi já é um assunto muito abordado então pode talvez só uma nota de rodapé simples em relação a algumas metodologias de ensino que aconteceram com os surdos durante esse período histórico só um minutinho só um minutinho por favor peça a ela um minutinho vamos perguntar se ela quer dar a oportunidade para ele responder logo imediatamente a questão que ela apresentar para não se perder depois porque se não depois ele vai ter que voltar a procurar páginas então aquilo que nós combinamos a professora da banca faz a observação faz o comentário a crítica ou a pergunta e nós damos oportunidade de o Falck responder imediatamente eu acho que vai melhor tá bem? É sim sobre essa questão de colocar a nota de rodapé travou aqui para ela eu vou sair um pouquinho e vou voltar para ver se melhor um pouco minha internet porque ela está travando bastante só um minutinho professora Nilce a internet dela estava bem E aí Opa, posso? Sim, pode. Então, quanto à nota de rodapé, sim, eu acredito que sejam informações históricas realmente a respeito da comunicação total, o oralismo, mas aqui o que eu trato mais é quanto ao português escrito, então por isso que não foi colocado tanto, mas sim, acredito que uma nota de rodapé não vá prejudicar o corpo do trabalho, nem nada disso. A gente pode colocar isso como nota de rodapé, sim, até para marcar esse processo histórico. Na página 25. Você tem o segundo parágrafo? 25, é isso? Isso, 25. Quando você fala a diferença de UTS... Outras vezes. Parece que essa sua explicação ficou faltando um pouquinho, um complemento. Você poderia acrescentar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais profundo, citar outros autores, talvez? Seria basicamente isso. Eu achei que poderia ser abordado de uma forma mais, com outros autores também. É, sobre essa questão, sobre os outros autores, a gente pode colocar, sim, que as pesquisas iniciaram com a partir de Felten, e aí a gente pode colocar aqui, sim, outros autores, com certeza. E também elencar com as informações de Faust. Sim, eu posso colocar. Seria só incluir mesmo alguns outros autores nessa parte da sua teoria. Na página 26. Quando você cita uma nova pesquisa... Esclier. De Esquiler. Esquiler. Aqui eu li a partir de artigos, eu acredito que eu tenha confundido realmente o ano mesmo. Porque a questão da porcentagem das crianças foi realmente isso. Foi na hora de colocar. O ano está certo. O autor também está certo. Então... Eu só queria que você conferisse em relação aos dados. Porque eu acho que a creditor já teve uma mudança em relação a esses dados. Esses dados são de pesquisa um pouco mais antiga, então acredito que agora já tenha um novo percentual. Então, a gente tem também essa citação em inglês aqui. Por que você fez essa citação dessa forma? Aqui, realmente, eu coloquei do original. Mas isso foi erro mesmo. Acredito que não tenha colocado a nota de rodapé. Inclusive, com a tradução... Aliás, colocar a tradução e depois a nota de rodapé. Isso aqui realmente foi um erro. Foi um equívoco mesmo. Aqui. É importante você colocar para ficar... Às vezes, também provocar o surdo a ver essa outra língua. Mas ele já tem o português como segunda língua. Então, se você puder colocar a tradução, seria também mais interessante. Aproveitar para colocar a tradução dessa citação. Então, acho que seria interessante. Com certeza, com certeza. Eu sei que a sua pesquisa está mais na área de terminologia. E eu vi vários textos e vários autores em relação a essa área de pesquisa. Mas eu gostaria também de pensar um pouco sobre o português como segunda língua e como ele é empregado nas escolas. Então, talvez a gente buscar alguns materiais que trouxessem informação um pouco mais sobre esse português como segunda língua. que é ensinado para os surdos. E o que é o que é que o surdos? Como que isso acontece dentro das escolas? Quais são os materiais que o MEC oferece? O que ele tem dentro? O que o MEC tem já produzido? Bem, então aqui realmente Quando eu estava estudando Dentro do MEC, inclusive Um grupo de pesquisas Pesquisou sobre E aí eu fui pesquisar Onde tem, que material é esse Onde ele está Porque ele foi parado, inclusive A professora Nilde, inclusive, fazia parte desse grupo Que era a construção de políticas públicas Para surdos Mas ele foi parado pelo MEC Nós não temos ainda Um conceito claro sobre o que é o português Como L2 para surdos Infelizmente, com política do MEC Não temos Na página 30 Quando você usa a palavra Estratégia Eu gostaria que você visse a possibilidade De, do que Desculpa O que a palavra estratégia Oferece para você O que você sente em relação Ao que seria O que seria realmente Essa estratégia O que você sente a respeito Desse termo que você usou Qual seria o conceito Dentro dessa parte Escrita Do seu texto Bem, aqui quando A gente Apresenta o conceito De L2 E aí Traz sobre a questão Da harmonização E antes Apresentei a L1 Que a L1 é a língua de sinais Quando a gente vai discutir As políticas públicas E A criação das mesmas Das políticas linguísticas Da língua natural Como, por exemplo O que você utiliza Com as suas filhas É uma estratégia Porque você está partindo Da L1 Que vem sendo construída E constituída E assim ensinando O L2 Então isso é uma estratégia Então esse conhecimento Que vai sendo construído Então materiais didáticos Que auxiliam O surdo Na L2 É O português É Dentre outros Nós verificamos Uma falta de materiais E com isso A não utilização De estratégias possíveis Para o ensino De L1 e L2 Então Faust Quando ela apresenta Essa questão da harmonização Vem justamente Para casar com isso Para trazer Essa possibilidade Dessas estratégias Por meio da harmonização Entre línguas Para linkar Para linkar Essas duas informações Então a terminologia Para nós serve para isso Então nós não tínhamos Um termo Um sinal termo Que pudesse ser construído Então Acredito que seja isso O surdo Como Usuário De duas línguas O surdo Bilingue Então ele precisa Realmente de estratégias Possíveis Muito obrigado Pela explicação Na página 32 Você defende E escreve Sobre a questão Do L1 E isso me faz Pensar Por exemplo Na minha área Que é a área Da saúde Como que a gente Pode Pensar Em relação Ao conceito De L1 E como que Isso se dá Na sua pesquisa Foi só assim Um momento Que eu usei Para Para pensar Um pouco mais Sobre esse assunto A professora Beth Ela já falou Algumas questões Que eu já ia Complementar aqui Então eu vou passar Adiante Agora no capítulo 2 Não 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 Um instantinho Ele tem o que dizer Deu 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 Um minutinho Para ele Responder Essa questão Da Termina Da Da L1 E a área Da saúde Porque você Diz que é da área Da saúde Também Não é Ele vai dizer Alguma coisa Eu acho que ele Ele riu Vamos Diga Eu falo Permita ele Dar Uma Conversar Um pouco Sobre isso Professora Franciele Permite que ele Responda Ok Falque Só em relação Na questão Da A área Da saúde É importante A gente Esclarecer Inclusive Um episódio Que ocorreu Comigo Com a professora Inilde Há pouco tempo Nós fomos Ao CBV Que é Um hospital De olhos Aqui em Brasília E aí a gente Como é que a gente Se comunicava Com a pessoa Surda Ou a pessoa Surda Cega Se ela chegasse Naquele local Para se comunicar A partir Da L1 E o L2 Acaba sendo Uma barreira Para o Surdo Ou mesmo Outras línguas Então Há um esquecimento De outras áreas Como foi bem questionado Da área da saúde Para o aprimoramento E Conversa Com essas pessoas Para que elas Realmente Compreendam A professora Bete Ela falou Sobre o capítulo 2 Que realmente Não tinha Nenhuma referência Sobre Léxico Né Então Você pode ver O que Que você vai Decidir Junto com A professora Enilde Em relação A essa parte Do Do seu Tema Mesmo Tá bom Como que você Vai complementar Se você vai Fazer a retirada Vocês Decidem No capítulo 2 Tá ótimo É só isso mesmo No capítulo 3 Na página 48 No último parágrafo No penúltimo parágrafo Eu queria saber Se já existe O O O Felten O sinal do Felten Isso mesmo Ele já fez Algumas observações A pesquisa dele Já teve Algumas 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 Coisas novas Né Então Eu gostaria Que você detalhasse Um pouco mais Essa informação Da pesquisa do Felten É possível Não Sim Quando ele traz O mestrado Sobre a unidade Terminológica Complexa Sinalizada Ele apresenta A unidade Ele apresenta A questão Da base Da questão Dos parâmetros Entre Quando apresenta Um sinal Por exemplo Coroa O segundo Seria o primeiro Reinado Que fala Rei Primeiro Ou período Rei Primeiro E utiliza Três sinais Mas não A proposta De Felten Ele traz Dessa maneira Que é o Reinado E aí A representação Do primeiro Que casa E significa O período Que foi Da história Então a constituição Desses sinais Elas ressignificam O conceito Então primeiro Reinado Então não faz-se mais Como rei Primeiro Então faz Dessa forma Que aí representa Um período Da história E Felten Apresenta Isso De uma forma Muito clara Realmente Ok Você usou Algumas imagens Que favoreceram Muito O entendimento Do texto No capítulo 4 Você cita Outros autores Na referência Que Não estão Presentes Na página 61 Pode ter passado De estar percebido Realmente Quando vai colocar As referências O espaço É isso mesmo Etapa 3 Ah Na etapa 3 Você encontrou Diversos sinais Mas é isso mesmo Quando você coloca Na imagem Ali Eu fiquei Vendo Se Não seria possível A gente elaborar Uma tabela Colocar uma tabela Que seja De uma forma Mais visual Para a gente Conseguir encontrar Ver os termos Ver os termos Que foram selecionados Será que é possível A gente organizar Isso Em forma De uma Uma tabela Que mostre A quantidade de dados Que você recolheu Então Então Eu imagino Mas eu tinha Pensar Inicialmente Mesmo No capítulo 5 Agora Quando você fala Sobre valência Qual é o sinal É esse mesmo Que eu estou fazendo Valência Só um minutinho Isso Uma configuração De Y E um V Na frente Eu não conheci Esse sinal Para mim Ficou bem claro E eu gostei Desse sinal Também Que vocês Desenvolveram O meu Foco de pesquisa Minha área Terminológica Não é essa Então achei Bem interessante O sinal No capítulo 6 Sobre material didático Está travando Um pouquinho Para mim É o falo Que está travando Para a professora Franciele A Franciele Falou que vai sair E vai voltar Novamente A internet dela Está bem ruim Nem 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 Obrigado. Desculpa, eu precisei sair por causa da internet. Já estou quase no fim das minhas considerações. No seu capítulo 6, eu vi o acesso ao site, eu achei que ficou muito bom. Eu acredito que essas filmagens também ficaram muito boas. Parabéns pelas filmagens. Eles oferecem uma acessibilidade em língua de sinais muito melhor por serem produzidas na nossa L1. Então, eu acredito que houve realmente... Normalmente, a gente vê materiais que existe um português, muitas vezes, de uma forma superior à língua de sinais e na sua produção não. A gente viu uma harmonização muito boa, de um equilíbrio muito bom em relação à língua de sinais e à língua portuguesa. Eu parabenizo toda essa produção que foi feita. Eu vou mandar para você todas as considerações que eu fiz aqui por e-mail. Eu espero que esse material possa colaborar com as provas como o Enem, por exemplo, para que haja uma divulgação maior e que os surdos possam compreender de forma mais clara os conceitos de estrutura sintática e também outras teses sejam escritas, né? Principalmente com a orientação da professora Elilde, aí sempre apoiando a nossa comunidade. Muito obrigada. Eu quero falar de uma forma bem resumida a questão do capítulo 6. Eu espero que o Enem possa utilizar realmente, porque a gente verifica um grande prejuízo para a educação de surdos quando a gente verifica teses que são guardadas, materiais que são guardados. Então, a criação desse site foi justamente para dar publicidade, para dar divulgação desses sinais termos que foram construídos e que eles possam ser divulgados no Brasil inteiro realmente. Então, espero, acredito que após a defesa nós possamos divulgá-los cada vez mais. Obrigada. Foi o fim das minhas considerações. Muito obrigado, professora Franciele. É, muito bem. Gosto de ver, assim, quando a gente está na linguística, mas a língua de sinais também nos leva para outros horizontes, né? Porque, como língua, tem o potencial para, enfim, ser a língua de sinais do Brasil. Por isso não é língua brasileira. Ela não é uma língua brasileira, é a língua de sinais do Brasil. E como toda língua de sinais, ou como toda língua natural, tem variação, apresenta variação. Então, nós não podemos fechar a língua de sinais em língua de sinais brasileira. Nós temos uma língua de sinais em língua brasileira de sinais. Desculpe. Porque nós temos uma língua de sinais do Brasil, com variedade. Como nós temos a língua de sinais do Canadá. A língua de sinais de Quebec, que está dentro do Canadá. A língua de sinais da Catalunha, ou a língua de sinais do Catalão, que está dentro da Espanha. E aqui no Brasil, nós podemos também ter as nossas variedades, mas que não seja uma língua do Norte, uma língua do Sul, uma língua do Centro, uma língua... Então, é essa reunião que você traz aí, que o Falc se propõe, e que outros doutorandos já se propuseram a fazer. Mas, então, nós vamos ter que deixar aqui a lembrança de que a defesa da tese e a responsabilidade social e cultural não termina hoje. Ela tem que ser, porque senão o Ministério da Educação não chega lá. Porque o Ministério não vai ficar catando, ficar adivinhando quem fez isso e quem fez aquilo. Tá bem? Então, nós vamos passar. Muito obrigada, professora Franciele. Eu acredito que, sendo da área da saúde, será também uma colaboradora para o nosso grupo, brevemente. Porque nós estamos catando gente boa. Nós estamos catando no bom sentido. Convidando gente boa para ampliar essa visão de mundo. que tem estado de coisas tão diferente como é qualquer língua natural e, primordialmente, a língua de sinais brasileira. Neste caso, agora. Muito obrigada. Vamos convidar, então, a nossa próxima avaliadora, a professora Patrícia Tuch, que é professora da Universidade de Brasília e atua conosco já há alguns anos. Então, passo a palavra, professora Patrícia Tuch, para sua aguição com o professor Falck, professor doutorando, professor Piquedê Falck. Boa tarde. Boa tarde. Eu pergunto se a intérprete está me escutando bem. Ok. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite realizado pela professora doutora Enid Fausto para participar da banca. Agradeço também ao doutorando Falck Soares por aceitar que eu participe da banca e agradeço e dou um oi aos colegas que estão, né? Juntos na banca, professora Beth, professora Franciele, professora Cleide, que são colegas muito queridos também da área de terminologia da língua de sinais e que eu tenho um prazer de participar hoje. Eu espero que as minhas opiniões possam acrescentar esse trabalho que está realmente muito bom. É um trabalho que traz uma linha de crescimento realizado pelos estudos do Centro Lexterne. nesses últimos, eu posso dizer, dez anos ou doze anos, nos quais o centro desenvolveu, desde a constatação da unidade lexical, como um aspecto conceitual que é o signo linguístico na língua de sinais. Então, há um primeiro momento sobre isso e com cada um dos orientandos, cada uma das pesquisas realizadas, trabalhos e artigos publicados, o Centro Lexterne sobre orientação da professora Enid Fausto traz cada vez mais esse aprofundamento que eu até julgo dizer que para se chegar na questão terminológica nós iniciamos na lexical. Então, eu entendo que hoje a escrita de um capítulo traz no título a questão da lexicologia e terminologia, porque são contextos que estão unidos não só pelo conceito, mas pela constituição do termo que é um lexico especializado. Então, eu digo que é um crescimento muito significativo que as pesquisas trazem e que eu espero realmente que com essa publicação do final da tese e com os possíveis artigos que venham dela, essa linha da unidade lexical à unidade terminológica conceitual, que é um grande leque, né, possa ser registrado para essas pesquisas do campo terminológico. Então, eu parabenizo muito não só a orientadora e o orientando, mas também o Centro Lexterne por esse leque de pesquisas na área das línguas de sinais, né, que foi esse crescimento. Bom, diante disso, né, eu vou fazer uma fala em relação aos capítulos da tese, né, é um crescente que eu acredito que são contribuições apenas e que qualquer fala minha eu acredito que a gente possa conversar aqui, mas que a escrita e decisão é sua com a orientadora, professora Enid. Bom, eu digo que foi uma tese, Falk, que eu acredito que foi um grande desafio. Trazer o tema português como segunda língua na perspectiva de um orientando surdo foi algo, assim, muito desafiador. Eu estava presente, né, participava das reuniões junto do Centro Lexterne quando você ingressou a primeira vez e questionou, né, junto com a professora Enid, por que o movimento de letras soltas, OD de objeto direto, OI de objeto indireto, e a professora Enid falou, pense, por que que vocês usam essas letras? E aquilo te angustiou e você ficou muito tempo pensando nisso, né. Antes disso, você tentou visualmente e a professora Enid fez uma grande explicação no quadro dos pontos e te deu um livro do Borba dizendo, aqui está a sua resposta. E você foi para casa e eu imaginei que você não fosse continuar, porque era muito tenso, né, e você continuou. Então, a primeira coisa que eu digo é parabéns, porque você está trazendo um tema que muitas vezes indicam que não seria uma pessoa que tem o português como segunda língua trabalhar com o tema. E você, em vez de desistir disso, você tomou como um desafio e levou. E parabeniza a professora Enid também, que te fez pensar. E quando te fez pensar, você trouxe um aspecto visual. Então, eu gostaria que no capítulo 1, que você traz a parte de harmonização, deixa eu ver se eu estou falando já no capítulo correto, eu estou falando só um minutinho. Deixa eu abrir as páginas aqui. Isso. Quando você traz o capítulo na página 34, sobre harmonização, você fez uma explicação visual muito importante quando você traz a diferença de política linguística e quando você vai falar sobre a política de língua. E essa sua explicação você fez na sua defesa agora, utilizando uma imagem. hoje nós já utilizamos nas teses e nas dissertações, que são bilíngues, a oportunidade de você inserir um QR Code com essa explicação. Então, eu gostaria de saber se é possível, se a sua orientadora também aceitar, que nessa parte de harmonização você fizesse uma explicação a partir da imagem com um QR Code para que a comunidade surda que for ter acesso à tese, eles tenham também acesso a toda essa explicação em língua de sinais, que é muito interessante, que faz uma explicação em língua de sinais que a professora já inseriu pela forma da imagem com as setas. mas eu acho que em língua de sinais ela vai enriquecer muito o trabalho e vai ampliar mais ainda esse conceito, que para a área bilíngue ela já é importante, mas língua de sinais que tem duas modalidades distintas, essa harmonização ela precisa ser compreendida que não é apenas inserir língua de sinais, que ela precisa ser compreendida como a diferença da modalidade, da importância do movimento, que é outro tema que eu vou falar agora, no material e elaboração didática e explicação e aprendizado de L2. Então, eu gostaria de saber se é possível, nessa finalização do capítulo 1, onde tem a imagem que fica na página 35, que inclusive tem a fonte Fauchas 2016, se for de interesse e for possível, eu acho que seria muito interessante ter um QR Code aí fazendo uma explicação sobre esses conceitos. não sei se é de interesse ou se você acha interessante ou não. Sim, professora Tucci, acho que seria interessante mesmo colocarmos isso em QR Code, até mesmo para trazer essa proposta de harmonização e trazê-la mais clara para a comunidade surda, porque é uma discussão importante realmente. A partir dessa imagem, o que me motivou a criar, por exemplo, a imagem que eu coloquei no powerpoint, do bonequinho, daqueles bonequinhos que foram apresentados, para que possa entender por meio da visualidade da língua de sinais. Então, acredito que sim, nós possamos colocar esse QR Code dessa imagem com essa explicação. Certo, obrigada. No capítulo 2, nós tivemos a linha a partir das imagens do sinal e do sinal termo, que é um conceito que traz muito sobre a terminologia da língua de sinais, e houve essa questão sobre a lexicologia que as colegas iniciaram. No entanto, como eu disse, eu acho que a lexicologia está alincada com a terminologia, e acho que seria muito interessante, não em nota de rodapé, mas incluir, de repente, um ou três parágrafos, justamente com a explicação evolutiva dos estudos da língua de sinais, a partir dos estudos da unidade lexical. Então, eu acho que seria muito bonito a realização de uma linha do tempo dos estudos da unidade lexical sinalizada, onde nós temos um conhecimento de que o conceito do léxico, ele vai passar por uma questão terminológica por causa do contexto. Então, ele nunca deixa de ser uma questão de signo linguístico-lexical, é porque ele está numa área especializada. Então, a minha sugestão seria que incluísse dois ou três, durante o discurso das colegas. Inclusive, eu tive o abuso de selecionar três textos, um deles é quando a professora Faust traz o conceito de unidade lexical para depois entrar na unidade terminológica que ela traz na questão complexa no livro vermelho, que é do Canadá, e justamente culmina com a última, a última não, a publicação mais recente, que foi quando a professora faz o elo da harmonização pelas unidades lexicais e terminológicas. Então, acho que um parágrafo de cada um desses textos ficaria já satisfatório para as colegas, eu não sei, né? E também, claro, se você e a professora acharem interessante. Então, é uma sugestão que eu dou nesse momento, professora Enel de Claro. Eu quero perguntar para a professora, doutora Patrícia Tuch, se isso que ela acabou de dizer aí, ela escreveu. Eu fiz uma observação pelos textos, professora, porque durante... Não, a minha pergunta é objetiva para você continuar, porque o que você disse aí agora, ou você recupera nas imagens e copia e nos manda, porque está muito boa, muito boa a sua gestão, tá bom? Certo, obrigada. Eu nem falo que, como diz respeito à questão da unidade lexical e terminológica, está mais, e pela sua percepção, e que é a percepção dele também, e que as colegas já pediram para ampliar, eu acredito que nós vamos atender a todas por essa sua minuciosa informação de como prosseguir para montar o parágrafo, tá bom? Então, eu aguardo por escrito, porque nós não vamos gravar assim, de uma hora para outra. Obrigada. Eu acredito que... Tá bom, é isso aí. Tá certo. Então, eu acho que fecha essa parte do capítulo 2, e aí nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 traz uma revisão bibliográfica, principalmente da parte das unidades terminológicas conceitual, né? E como é que você entra com a importância do caráter conceitual na criação dos sinais termos? Eu acho que é muito importante que você, nesse contexto, insira que um dos parâmetros que é possível perceber na unidade terminológica conceitual que você aborda é a questão do parâmetro do movimento, porque o movimento te deu uma característica gramatical. Então, você faz uma busca, né, que as colegas inclusive falaram que foi uma busca nos dicionários, e aí você finaliza o texto trazendo a questão do movimento, né, que você faz da valência verbal, né? E aí, quando você finaliza essa unidade 3, você traz um quadro, você faz esse levantamento, mas não me diz se algum desses sinais foram ou são utilizados em algum dos materiais didáticos, né? Porque você analisou a coleção Pitanguá e analisou também algumas provas. Então, a minha pergunta é, quando você analisou esses materiais, você viu alguma variação desses sinais? Ou todo o tempo todo só usavam letras escritas? É uma pergunta que eu tenho. A segunda pergunta é, durante o estudo que você realizou, fosse no seu curso de primeira graduação, que você fez, ou segunda graduação, houve algum momento sobre a visão do material didático na perspectiva da língua de sinais? Então, você viu alguma vez algum material que tivesse o ensino da língua portuguesa, mas pela perspectiva da língua de sinais? Então, assim, alguma vez você viu algum material como esse que você bolou? Porque você fez vários levantamentos, mas eu não vi se no final tinha algum sinal que fosse diferente de OD, OIS, né? O verbo está aqui, a gente sabe que é uma base, mas teve algum que você fez? É um questionamento porque eu não vi essa... Você foi muito educado, ético com os materiais, né? Você viu os materiais, você mostrou os materiais, mas você não foi, olha só isso, mais crítico, né? Você foi bem educado. Teve algum material que você chamou mais atenção, assim, que você achou mais importante ou que fosse diferente? É, peraí, sobre... Ah, se você gostou mais de algum material ou não. Sobre se tinha algum termo, OD, OIS, se utilizava, se é o capovila, você gostou ou não? Então, os materiais que eu analisei, eles utilizavam muito mais como lexico comum, sempre. Colocava, por exemplo, OBJETO, sempre dessa forma, como OBJETO, como COISA. Então, quando o surdo vai, tem acesso a esse termo OBJETO, ele não consegue entender. E aí, eu não encontrei nenhum material. Por exemplo, que fizesse menção a SUJEITO ou OBJETO. A maioria das respostas dos surdos que eu consultei foi OBJETO ou SUJEITO como PESSOA, MARCAÇÃO. Então, eu sempre fazia uma provocação, colocava a frase em língua portuguesa. E colocava, por que você é esse sinal de SUJEITO como PESSOA? Porque eu queria verificar a questão da visualidade da língua. E é importante destacar que a visualidade é a partir de quem sinaliza e de como se dá. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, para entender essa estrutura sintática da língua portuguesa. Então, esse material que colocava como OBJETO COISA... Então, o FALC comprou o livro. Ah, não, ó, FALC, FALC é PESSOA, o exemplo que foi colocado lá. Aí, eu coloquei outra frase. Coloquei, a mesa quebrou. A mesa é pessoa? É concreto? É abstrato? É o quê? Então, isso gerava confusão no entendimento. Então, o SUS não conseguiu responder. Então, eu fiz várias provocações, reflexões. E eu imaginava como é que vai ser... os professores quer sejam surdos ou não surdos para ensinarem outros surdos. Então, enquanto não passar por essa perspectiva da língua de sinais para uma língua portuguesa, não tem como. Então, falar sujeito como pessoa é muito ruim. Não marca sintaticamente a estrutura. Aí, quando traz também estrutura, como isso, a palavra estrutura também é outra coisa. Essa estrutura mais é relacionada à fábrica ou estrutura de viga, de construção. Mas aí, quando traz a questão da estrutura pragmática, estrutura gramatical também, é outra questão. Quando eu trago aqui e marco dessa forma a estrutura sintática, eu estou marcando a definição a partir da língua de sinais, da visualidade da língua de sinais. Então, a leitura a partir de Borba foi uma leitura bem densa, realmente. Eu tive que ler várias e várias vezes, questionar a professora Enilde várias e várias vezes mesmo sobre o que seria valência. E a valência me possibilitou o entendimento desse entender que o verbo é o principal. E aí, ele vai fazendo o link, a ligação com o sujeito e com o complemento, que pode ser sem complemento ou às vezes sem o sujeito. E, a partir disso, eu fui possibilitando o entendimento do conceito e a importância do mesmo para a criação de outros. E isso é muito importante, Falck, então, que no capítulo 3, se for possível, claro, finalizar mostrando que esses materiais que foram criados a partir de uma política, eles não respeitam a questão da língua pela não harmonização em relação ao conteúdo que está sendo apresentado com o objetivo que está sendo feito. E aí, você retoma que você está justamente apresentando um material a partir do capítulo 4, que traz essa diferença, que é a perspectiva de o aprendizado de uma L2, mas com o pensamento conceitual de uma L1, que é o que significa harmonização. Que é quando você tem essa possibilidade de gerar esse material didático com esse pensamento da L1 na perspectiva conceitual, aí você tem uma harmonização de línguas. Então, acho que no capítulo 3 você deveria apenas finalizar indicando que os materiais foram feitos, foram realizados, foram entregues, mas que é preciso que os futuros materiais, dentro da perspectiva do material didático ou de uma formação de professores, ele tenha esse olhar da harmonização na perspectiva dessa L1. Então, fica só a minha sugestão de, no final do capítulo 3, retomar que esses materiais foram realizados, mas que é necessário essa visão da harmonização que é a proposta que você traz. para... Desculpa, professora, estou prestando atenção no tempo, eu vou... Só um minutinho, só um minutinho. Eu costumo dizer que eu aprendi a ler a cabeça dos surdos, mas eu estou vendo que aqui os não surdos lêem a cabeça também dos não surdos. Quer dizer, o que nós temos aqui é uma leitura. O que eu quero dizer é isso. É que nós, quando estamos na atividade, no trabalho do pensamento, na produção, na aula, enfim, na produção de artigo, nós pensamos no coletivo. E o ponto de partida desse coletivo, que pouca gente entende, é o conceito. Não adianta, entendeu? Se você não pensar, porque a coisa muda de nome, não é porque ela mudou de nome, porque agora ela passou a ter... Ah, porque é um conceito... Não, é um conceito que está tão longe, que está tão lá nas estruturas profundas do pensamento, que nós podemos ver isso agora com o nome dessas variantes que aparecem aí nos... Como é que é esse... Esses vírus... Por que que elas recebem esses nomes? Eu já fui lá, já fiz, já fiz esse livro. Então, assim, eu fico contente de ver de como é que as nossas cabeças funcionam de uma forma além daquilo que é certo e errado. Obrigada. Obrigada. Pode continuar. Quem que vai falar agora? Eu nem sei mais. Falck vai falar de alguma coisa, Falck? Pratuxi? Eu só finalizo agradecendo o professor Falck pelo site. É algo realmente que eu espero que, quando finalizar, defendido estiver, seja possível que os nossos sinais de pesquisa sejam inseridos no site para que a gente possa trazer para o Centro Externo toda essa pesquisa que foi realizada, porque você foi... Você montou o site e conseguiu fazer o site. Eu parabenizo demais por isso e que a gente possa inserir todas as pesquisas e fazer essa linha da unidade. Muito obrigada. Professor Enilde, eu parabenizo muito ao trabalho. Agradeço demais a oportunidade. Desculpa se eu passei o tempo, mas é porque foi muito empolgante e eu tenho aqui duas pessoas muito especiais para mim, que é a professora Enilde e o professor Falck. Então, eu quero agradecer muito. Seu tempo ainda não acabou. Não tem mais pergunta, não? Porque eu me meti também. Não, que isso. Tem alguma coisa a perguntar? Não, de jeito. A única coisa que eu diria no trabalho, que seria no capítulo 4, na página 96, que o professor Falck respondeu, agora há pouco, que é o movimento... Desculpa. Agora há pouco, o professor Falck respondeu a importância do movimento e da percepção do olhar do surdo para esse movimento. Eu acredito que esse movimento tem uma carga gramatical que a gente estava ainda outro dia discutindo se seria uma base pela questão fonológica ou se seria uma base morfo-lexical. E aí, então, essa é uma discussão que eu tenho certeza que a professora Enilde ainda vai discutir muito sobre isso, né? Porque... Ela não muda da língua. Desde aquela... De uma determinada banca que nós participamos. Sim, professora. Porque é muito incrível como o movimento ele gera a possibilidade de várias outras construções que o professor Falck trouxe, né? E o mais incrível é que essas construções elas saíram na comunidade surda para uso em áreas funcionais, gerativas. Ela hoje está em uso total. Então, eu acho que valeria muito a pena, professor Falck, nesse QR Code que o senhor fez se você também explicasse essa perspectiva visual de que para esse movimento ele não pode ser uma ordem errada. S, né? V, O, O, S... Não. Ele tem uma ordem certa nessa perspectiva. Então, eu acho que no QR Code, se puder gravar essa explicação em língua de sinais e depois colocar um parágrafo ou uma nota de rodapé explicando... É, nota de rodapé não. Tem que ser um parágrafo explicando essa questão do movimento. Eu acredito que futuramente a professora Nilde e vocês sigam com um artigo nessa questão morfo-lexical muito forte. Se é que eu estou certa e não fonológica, né? Eu não sei se a professora é que vai seguir com isso. A minha sugestão é o QR Code explicando essa questão do movimento. Se for possível. Professor Falck, quer dizer mais alguma... Quer dar mais alguma resposta à professora Tucci? Que agora é direto. Não é para dizer assim que nós não finalizamos ainda. Tem mais algo a responder para a professora Patrícia Tucci? Não? Sim, a professora Tucci trouxe a questão do morfo-lexical mesmo, que foi uma discussão se era fonológico, se era morfo-lexical. Isso nós discutimos muito a partir do sinal mesmo, o verbo, e aí a estrutura sintática, o que veio, ele, depois disso. O que que era esse morfo-lexical? Eram dois morfemas que se uniam aqui para o verbo. É uma outra mão que troca, vem para a construção do objeto do complemento. Mas é importante sim essa questão da perspectiva de quem olha, né? De quem está falando. Então é a perspectiva do olhar, da direção do olhar também. É de quem está falando e não é daqui para cá. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então trazer esse sujeito, não é só uma marcação da letra, da configuração em letra S. Não se trata disso. Mas sim a informação com o movimento em conjunto. A partir desse conceito que foi criado. Então o entendimento das estruturas sintáticas que possibilitam por meio da língua de sinais. Ok. Eu acho importante esse registro, professora, porque eu acredito que a senhora já esteja na organização... Não sei se é léxico ou gramatical que não tem, mas a estrutura de organização dos sinais a partir do conceito como um movimento. Eu não estou sabendo me explicar bem, mas eu acho que deve ficar bem. Mas tem gramática aí pelo meio, tá? Isso. Porque a gramática, quando você pega a morfologia ou a fonologia, que um traço fonológico pode modificar um significado, você está no conceito, o conceito provoca, mas a gramática que está mandando, entendeu? Então nós temos que dizer... Por quê? Porque essas estruturas são estruturas de gramática, né? E nós pegamos o léxico pronto. Este léxico pronto pode ser um léxico lexical, aquele que eu dou nas minhas aulas. Pode ser um léxico lexical, pode ser um léxico lexicográfico ou pode ser um léxico terminológico. Lúcia Lobato, quando ela fala em léxico lexical, que ela pega lá de um artigo que ela escreveu com base em outros autores, e que eu costumo discutir isso nas minhas aulas de pós-graduação, eu gosto muito desse capítulo da Lúcia. Olha que eu fui lá na Lúcia, que está lá na gerativa, não é? Então, é porque a gente não pode se afastar disso aí. Então eu fui lá, eu gostei muito, então eu sempre uso nas minhas aulas. Então, o léxico, ele não é esse rótulo que as pessoas vendem assim, isso é uma palavra. É porque agora diz assim, é porque agora tudo que é criado e que o léxico é que apresenta para a sociedade. Porque ninguém fica querendo saber qual é o fonema que está aí embaixo, qual é o grafema. Agora, para vocês é diferente, porque para vocês, na hora que vocês mexem a mão, numa determinada direção, ou movimento, ou uma direção X, ou numa base, que vocês chamam de base, etc., quando vocês estão também na gramática, mas isso vai aparecer, vocês enxergam diretamente ao léxico. porque, vocês estão entendendo? Numa aula, aqui agora para, antes de finalizar, a gente dá parada para avaliar o candidato, a sua banca, mas eu me lembro que numa aula, não sei que era, acho que era, não sei se, enfim, mas foi uma aula em que a Maria de Fátima ficou zangada comigo muito, porque eu disse, olha, a Maria de Fátima, né, ela me orientando lá, né, ela falou, não, não, não aceito. Eu fiz com a turma, eu acho que estava a Renata, eu acho que estava o Alex, eu não sei, não me lembro agora, mas eu sei que a Fátima estava, porque a reação dela foi muito forte, não sei se o Falco estava nessa aula, em que eu apresentei uma proposta da ordem, não é, para, vamos botar entre aspas, o alfabeto de língua de sinais, não pode ser esse que é o ABC. Eu digo, você não pode ser, eu tenho isso, entendeu? Eu fotografar, eu tirei as fotos e tal, eu digo, olha como é que é o alfabeto, o que se chama de alfabeto e que vocês querem ficar chamando de sinaleiro, ensinar, não sei das coisas, que não cola, porque fica ruim, você tem que pensar isso dentro de uma visão epistemológica. Nós pensamos epistêmios. As epistêmios são abstratas para a gente poder chegar ao conceito. E eu vou levando vocês nessas epistêmios sem vocês perceberem muitas vezes. Ultimamente eu tenho sido mais objetiva com os meus alunos da pós, porque eu não tenho nenhum surdo na sala de aula, então eu estou trabalhando com epistemologia profunda com eles, entendeu? Então eu estou, mais uma hora dessas, quem sabe, mas eu estou dizendo aqui é preciso harmonizar, é preciso harmonizar, entendeu? Eu digo, vocês estão seguindo o alfabeto A, B, C e D, tudo indo em português, na direção do alfabeto lá, desenvolvido pelos romanos, né? Porque nem os gregos faziam daquela forma. Depois é passagem para os romanos, o árabe, o alfabeto foi totalmente, assim como os números, organizado de uma forma que ficou canônica no mundo, né? Mas nós estamos em outra língua, com outras configurações. O seu foco traz isso muito bem no trabalho deles, como vocês estão vendo. Tá bem? Tá certo, professora. Obrigada. Era isso que eu tinha para apontar. Eu finalizo que o capítulo 5 e 6 trazem a ideia na sua totalidade, com o glossário, e eu espero realmente que o site a gente possa futuramente já conversar para que possamos também inserir os nossos sinais. Eu agradeço muito a oportunidade, professora Enilte. É sempre um prazer estar numa banca vendo esse caminhar, que a língua de sinais tem dentro do Centro Lexterne sobre a sua orientação. Muito obrigada. Falck, é um prazer estar hoje na sua banca. O que eu sei de língua de sinais, o que eu aprendi de língua de sinais, eu aprendi com você. Então, muito obrigada. Agradeço aos colegas. Muito bem. Bom, a professora Cleide era a suplente da banca, e a professora Cleide nos encaminhou, a mim e ao Falck, as observações por escrito, porque ela não poderia estar presente. E o que se faz numa banca é, quando isso está na nossa resolução, quando o membro efetivo da banca não está presente, pode ser lido, o documento dele pode ser lido, enfim, apresentado pela presidente da banca. Agora, o que a professora Cleide fez foi um ato de colaboração acadêmica muito grande, que foi nos encaminhar a leitura dela, e aí ela elogia muito a tese, ela dá os parabéns, mas ela indica algumas correções, mas não são correções que afetem diretamente a questão do conteúdo da tese. Por isso, a professora Cleide, como ela não está em Brasília e não pode, portanto, não pode abrir câmera, está difícil para ela, ela já sabendo disso, ela encaminhou antes o documento, está certo? Então, com esse final, aqui agora, do debate que nós tivemos, da conversa que nós tivemos, nós vamos suspender aqui por 15 minutos. Olha, no meu computador, 17,22. Vamos considerar 17,25. Aí, 15 minutos para tomar um cafezinho, para fazer ali algum comentário, para escreverem aqui, que estão escrevendo muito aqui, coisas bonitas aqui no chat. Então, 15 minutos para a gente tomar, reunir a banca e voltar. Então, como é que fica? 5... Vamos considerar 17,25. Aí, vai dar quanto? Vamos fazer o cálculo aí. Um, dois, três, contando nos dedos. 5,40. Pronto. Hora bonita. Então, nós voltaremos. Amigos todos que estão aí. Abrantes, o que é que você... Por quê? Vou preparar. O que é que o Ricardo Abrantes botou a cabeça aqui pegando fogo? Ricardo, podemos ir para outra sala. Tá bem. Então, 17,40. Mas eu digo assim, Ricardo, é por cada hora. Dá para a gente ir para lá? Por causa dessa hora que eu estou marcando? Sim. Então, tá. Então, tá. Esse é o principal. Então, pronto. Nós, olha, 17,23 saímos agora. E vamos para a outra sala daqui, para o Ricardo arrumar tudo lá. E vai nos avisar. Nós vamos daqui a pouco entrar lá. Um. Um... Eu vou falar bastante atualmente. Um. Sem câmera, agora eu não estou me vendo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau. 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 E aí 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 Ok Estamos todos aqui As outras Cadê a Franciele, professora Ah, é porque ela está Ela fica com dificuldade, não é? Deve estar entrando, professor Está entrando Ok E aí Bom Nesta tarde As vésperas De um Natal Um Mais um Nas nossas vidas No entanto O Natal E Nos proíbe de muita coisa Nos proíbe do afeto Direto, pessoal De abraçarmos De abraçarmos As pessoas Que nós Gostamos Que nós conhecemos Seja um vizinho Seja mãe Seja o pai Seja um amigo Seja o primo O irmão O irmão Que nós estamos Cerceados E quando E quando fazemos E quando fazemos Da URB Não era surda No ano Passado Nós tivemos A defesa Da Renata Professora Da UFG Querida e amada Renata Não é surda Professor Da UFG E Ele trabalhou Com traumatologia E isso aí É bom Então saber Que nós estamos Ali pela área Da saúde Entendeu? Renata Fez um trabalho Que tem uma competência Enorme Na área da saúde E ela desenvolveu Um glossário Relativamente Dentro do tempo De defesa Porque nunca pode ser Um glossário De mil palavras De tantas vezes Mas assim Pelo menos Pensa o conceito Do que é A fratura Do que é Enfim Os problemas Que a traumatologia E o que era Traumatologia E Ortopedia Né? Traumatologia E ortopedia Foi um trabalho dela Muito lindo No ano passado E no ano Retrasado Primeiro Foi o outro Dia 26 No ano retrasado 5 de janeiro No ano No ano Retrasado Ou não No ano passado mesmo No dia 5 de janeiro Depois da Renata Tivemos o Messias Surdo Que defendeu No dia 5 de janeiro E Messias Defendeu Não era pra defender No dia 26 de dezembro 25 de dezembro 24, né? Porque Enfim Eu queria que ele Defendesse no dia De aniversário dele Que é 25 de dezembro Mas ele teve Covid E aí tivemos que Deixar pra janeiro Certo? Então Só as surpresas Que o sistema Rígido Diz Não pode Não pode Tem de dizer Pode Porque nós Vai jogar fora Uma tese Por uma coisa Que nós não temos Não causamos Não buscamos A causa disso Não temos nada A ver com isso Então Hoje nós temos Alegria No dia 22 Vamos entregar Aqui Faz de conta Que nós estamos Entregando Um panetone Gostoso Pra Falc A banca Decidiu Assim, ó A professora Bete Disse que é Um trabalho De excelência Inédito A professora Franciele Concorda Também Com o trabalho É muito bom Com o trabalho Que vai passar Pelas Pelas correções Que todos nós solicitamos Inclusive eu também Sei que eu tenho Coisa A A A suplente Que nós está aí Todos nós queremos Tira isso Tira essa vírgula Põe essa frase Escreve isso aqui Melhora Pra melhorar o trabalho Mas o trabalho Isso não impede Que nenhum de nós Tenha dado Pra você A boa característica Do seu trabalho A professora Tuche Declaradamente Também ali Cheia de Um panetone Muito recheado De Coisas Bonitas Também Disse Olha É uma tese Maravilhosa Com a excelência Da inovação Conceitual Então Com essa Com a banca Aprovando A presidente Só tem que ser Porta-voz Aqui agora Mas os três Aprovaram a tese Pronto Você vai ter O seu tempo Só aquele De corrigir Que está na nossa Resolução E já encaminhar Que é pra logo Brevemente Entrar o ano novo Não, agora Não dá tempo Porque é a nossa Aniversidade de Natal Mas já no ano novo Receber seu diploma De Doutor Falque Soares Moreira Ramos Moreira Palmas Palmas Quem é surdo Faz assim Eu faço assim Eu vou fazer assim Também por aí Palmas pra ele Porque ele é surdo E palmas Pra quem não é surdo Aprovado Bem Eu gostaria de agradecer A todos os membros Da banca Primeiramente Eu gostaria de agradecer A Deus Por ter me dado Sempre força Me protegido A minha vida Durante todo O sempre A minha família Por ter me estimulado E pela paciência Que sempre foram Pelos conselhos E orientações Da professora Nilde Por conta Principalmente Da questão Da harmonização Entre as línguas Sem você Professora Realmente não teria conseguido Muito obrigada Muito obrigado Obrigado também Aos membros da banca Pelas considerações Agradeço demais também Aos intérpretes Que estão aqui presentes Gostaria de agradecer também Ao público Que ficou até essa hora Pessoas de outros países Eu sei A gente já tem Contato Eles têm utilizado Esses sinais Que foram aqui produzidos Essa terminologia produzida Então Agradeço Aos surdos também Que é por vocês E para vocês Para a educação bilíngue Ofertar uma educação De melhor qualidade Um material que possa ser útil De fato Então Isso foi um divisor Na minha vida Realmente Essa pesquisa Então a leitura de Borba Sobre valência professora Como foi denso Mas foi o desafio Que eu abracei E que eu Tentei sempre Melhorar E tentar Realmente Levar esse material A conhecimento Da comunidade surda Também aos surdos cegos Porque também Essa é Um termo Que ele pode ser construído Para o surdo cego também Que ele pode se apropriar também Desse conhecimento Então agradeço demais Agradeço a todos os meus amigos A todos os presentes Obrigado 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 Realmente Esse vai ser um pontapé inicial Não vou parar agora Realmente Pretendo continuar Essa pesquisa Pode doutorado Né Para estimular e melhorar Cada vez mais A metodologia de ensino Para os demais surdos Do Brasil inteiro Muito obrigado Gostaria de agradecimento especial A minha esposa Luciana E Ah, ele acabou aí Foi ele? Acabou aí Mas nós temos ainda Duas Eu tenho ainda Vamos acabar seis horas Eu falei, né Nós temos dez minutinhos Então nesses dez minutinhos Nós temos Ainda duas Dois pontos aqui Que eu quero trazer Um Me veio Já vem Eu já venho Amadurecendo Amadurecendo Ainda está Mais para verde Que para maduro Mas que Porque nós Estamos nos encontrando Pessoalmente Então Não há diálogo A gente não dialoga Ficar só escrevendo Tem hora que não dá E as pessoas Ficam muito no WhatsApp São coisas muito ok Ok, ok, ok Carinha Aquelas coisas, né Ah, ok Então assim O WhatsApp É mesmo para coisas Objetivas E eu sou uma pessoa De Vocês já viram aí Eu gosto de falar Eu gosto de escrever Eu gosto de construir frases Me irrita profundamente Esse negócio Só Enfim Você tem que decidir Então Por que eu estou dizendo isso? Porque O meu pensamento Vive assim Vai longe Vai longe E antes que eu diga Onde que meu pensamento foi Eu vou deixar a Helena falar E vou fechar com o meu pensamento Depois, tá Helena O que você quer dizer Helena Arumi Querida intérprete Pô, professora É Só uma fala Ah, você não vai Só uma fala rápida mesmo De Que eu comentei com a senhora Na A pouco Que como membro técnico Da Da UNB Como parte da equipe De De intérprete de Libras Eu queria dizer pra ele Diz pra senhora E pra ele também Que O trabalho dele já facilitou muito A nossa vida Na UNB A gente já tem usado muito Os sinais que ele desenvolveu E Todo o que ele criou Durante a pesquisa E pra gente Que tá interpretando Na área Na UNB Assim A gente Nem lembra dos sinais Que usava anteriormente Olha que você fez A revolução Foi Lá na UNB Pelo menos Assim Pra gente Facilitou muito E a gente já Assim É totalmente escondido A gente não usa outros Testou Outros sinais Fez o teste Oi Fez o teste Fez lá O laboratório Já E já tá testado Foi Pra gente A gente já usa Muito E ajudou muito E facilitou bastante A nossa vida Só Um ponto mesmo Que eu falei E agradecer E parabenizar Também Pronto Então agora Pra encerrar Muito bem Todo mundo concorda Helena Helena Que bom As suas colegas Naturalmente Fazem o mesmo Trabalho que você Devem estar Muito satisfeitas Com Produção Que produz Estou sendo Redundante O que nós fazemos Na nossa área É uma produção Para Efetivamente Produzir Resultados Aplicação Não é aquele Resultado De aplicação Então agora Eu vou dizer Aqui Da minha última Cartada Nem sei Se eu estou O que eu vou dizer Aqui agora Eu quero dizer Pra vocês Que eu só tomei Água Tá Eu não tomei Nem um vinho Vai dizer assim O que a professora Vai dizer Ela bebeu Não Só água Aqui ó Aqui minha jarrinha De água Aqui meu Meu copinho De água Então Até porque eu nem tomo Vinho Não gosto de álcool Bom Então o que eu vou dizer É o seguinte Ainda temos Plateia Aqui e tal Eu Estou Trazendo A proposta Uma proposta Que eu acho Que eu acho que não tem Em nenhum outro lugar Nunca ouvi dizer Que houve essa proposta Que eu estou trazendo Aqui agora Em outro lugar E o Brasil Grande Forte Com a quantidade De surdos Surdos cegos Que nós temos hoje Todo mundo aí Atuante Todo mundo com direito Não é? Essa história De ter Acessibilidade Só acessibilidade Com rampa Acessibilidade Com 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 Porta Acessibilidade Tudo isso Nós queremos Mas a nossa Acessibilidade Que é essa Intelectual Que nós estamos Conquistando Que eu conquisto Junto com vocês Porque eu me sinto Parte Plenamente Parte A minha proposta Que eu trago Aqui agora É que nós Hoje A partir de hoje Pensemos Na inauguração Porque eu já estou Com o desenho Já estou Com o rascunho Da criação Da academia De língua De sinais Brasileira Tá Existe Academia Academia Brasileira De letras Vamos criar Em Brasília Partindo Da UNB Mas não seremos Só nós Nós temos Que Cooptar Né E nós temos Que ter Criar o estatuto Criar Regulamento Porque nós estamos Criando uma coisa Grande Cadê a academia Academia Está aqui anotada Academia Da língua Academia De língua De sinais Brasileira E não Academia De língua Brasileira De sinais Academia De língua De sinais É esse que é Não tem Academia Academia Brasileira Lá Dos que Temos Só que a Nossa Academia É uma Academia Produtiva Quem faz Parte Todo mundo Que está Envolvido Com língua De sinais Agora Depois A gente Resolve Está tudo Isso Aquilo Aquilo Outro Essa É a minha Proposta A proposta Que eu trago Uma proposta Que eu trago Que eu gostaria Que vocês pensassem Que vocês trouxessem Me escrevessem Mandassem e-mail Que nós vamos fazer O grande Não tem Mesmo As colegas de fora Porque a academia É brasileira Não é uma academia Vamos chamar De todos os estados Para compor A academia Isso a gente vai levar Querem saber de uma coisa Pelos meus cálculos Daqui a um ano Nós vamos estar Inaugurando Precisamos de Pelo menos um ano Seis meses De oito meses A um ano Para poder dizer assim A academia Está montada É isso que ela vai fazer Nós não queremos Nada de governo Nós não estamos Metendo governo Nenhum Está bem É uma academia Que é uma academia De língua Ah, de onde a gente vai Tirar dinheiro Ah, não sei Vamos fazer Vamos fazer Coisa beneficente Vamos fazer Associados Por isso que tem que ser Uma coisa muito séria Tá Vocês gostam Da ideia? Não Não é academia brasileira É academia Escreveu ali Não pode Não pode sair assim É academia Helena Academia De língua De sinais Brasileira Corrige aí Por favor Corrige Corrige Correndo Eu falei aqui Porque a gente põe Brasileira Aqui na frente Nós queremos Academia de línguas De sinais Vem sinal africano Vem sinal americano Vem sinal espanhol Vem sinal francês Vem sinal Entenderam Como é que é? Nós vamos ter Agrupar Sinais Pessoas De outros Ou de surdos De outros Na academia De língua De sinais Na academia De língua De sinais Brasileira Os caras Não podem ser brasileiros Porque o fato De ser brasileiro Já dá nacionalidade E quando a gente Cria uma academia De língua De sinais E o brasileiro Tá lá no final Ela está no Brasil Mas ela pertence Ao estado De quem Ninguém É dono O estado Não pertence A ninguém Tá certo? O estado É do Brasil Tá? Então Não é Uma questão De ser Pertencer A nação De fulano A nação De fulano Não Existe uma diferença Entre estado E governo São duas coisas Diferentes Então É isso Depois a gente Discuta as políticas Que vão Que vão Fazer Vamos ler A academia Brasileira Ela foi criada Há muito tempo Mas ela Tá sempre Se renovando Academia Academia Brasileira De língua Veja que agora Entraram Entraram Gilberto Gil Fernanda Montenegro Tem o político O político Não É sim O profissional O político Que não é Política Merval Que é O Merval Que é da área De estudos Políticos Não é Assim Eu tô dizendo isso Porque a gente Pensava que era Só escritor E poeta Na academia Agora Não mudou E com isso aí A gente vê Que nós Temos abertura Para pensar Direitinho Se a proposta Quem concordar Se vocês quiserem A gente pode fazer Depois O ano que vem Lá para Final de janeiro Por aí Tem que pensar Tem que pensar Antes Uma grande reunião Para pensar Na Na Constituição Da academia A academia Começa assim Numa salinha Começa Num site Num site Mas ela vai Crescendo Nós temos Que ter Estatuto Para saber Quem fica Quem não Fica Quem pode Quem não Pode Não é porque Poder Não é aí Querer cortar Fulano Mas é É porque Vai ter O estatuto Quem Quem deve Estar Nessa academia É De língua de sinais Brasileira Criada em Brasília Nascida em Brasília No dia 22 De De hoje De dezembro Tá bom Então Ó Tios Virgílio escreveu ali Academia de língua de sinais Brasileira É isso aí Helena Academia de língua de sinais Brasileira Tá E não é só De De Professor não Garoto Viu E nem é só surdo Não É quem Quem trabalha Com os surdos Surdos Cegos Intérpretes É É Os surdos Que usam A língua de sinais Os intérpretes Etc Quer dizer É uma O que nós queremos É uma congregação De Bons sentimentos Para Harmonizar Não é Harmonizar Queremos harmonizar 17h59 Falc Falc Está aprovado Já Rebatemos Palmas Não é E Eu espero que vocês Pensem aí Na proposta Da nossa academia E vamos começar E vamos começar a A gente faz Depois Um grupo Que nós podemos Chamar de grupo Fundador Porque alguém Tem que trabalhar Senão fica só No pensamento E Sonar E aí Nós vamos Partir Para Pensar O que é Essa academia Que ela não precisa Ter um lugar ali Não tem nenhuma sala Tem O Lexteme Está lá O Lexteme Vai ser O ponto de partida Da academia Está lá Nossa salinha Está lá É o ponto de partida Se quiserem Se não quiserem Procura outra Alguém quer dizer Alguma coisa Só agradecer Mesmo Eu gostaria De agradecer Parabenizar O trabalho E obrigado Pela oportunidade De estar aqui Com certeza E por esse passo E não que eu não misturei As coisas Eu encerrei Todo o trabalho De Falck Toda A defesa Depois Helena Helena expressou Ali o pensamento Como resultado Do que ele Testou com elas E por último Eu lanço É só contar No meu currículo Quantas Quantas Orientações De surdos E não surdos Para a gente ver Que eu acho Que eu tenho Um pouco de know-how Para trabalhar Para pensar Em ampliar Esse espaço Muito obrigada Professora Beth Muito obrigada Professora Franciele Muito obrigada 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 Muito obrigada Obrigada a todos Obrigada a todos Que ficaram conosco Até agora Obrigada Ao SEAD Que nos deu um susto No início Mas depois Sempre funcionou bem Hoje foi só Para brincar Um pouquinho Conosco O Ricardo Ali E a equipe O Ricardo E a equipe Do SEAD Eu sempre falo No nome do Ricardo Fala aí Ricardo No nome Para que ele Transmita aos outros Mas É assim Então muito obrigado Beijos Até Tchau Professor O Falco Está perguntando Se as pessoas Podem abrir As câmeras Para Para ele Visualizar Tirar uma foto Com todos Os convidados É Eu acho Que seu microfone Está desligado Professora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Feliz Natal, Feliz Natal, professora. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto